Olá, vamos agora então para a correção das questões de cirurgia geral da prova do Enari. A primeira questão fala sobre as diferenças de retocolite para a doença de Crohn, as duas doenças intestinais inflamatórias. O que a gente sabe dessas duas doenças, depois eu vou analisar com vocês cada uma das opções, mas para a gente relembrar, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn são doenças intestinais inflamatórias que podem acometer qualquer faixa etária, que a gente sabe que elas têm preferencialmente uma distribuição que a gente chama de bimodal, primeiro pico de aparecimento dos 15 aos 30 anos e um segundo pico dos 50 aos 80 anos. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do aparelho digestivo, da boca até o ânus e ela tem por característica, ela tem um acometimento transmural, então ela começa na mucosa, mas pode atingir os planos mais profundos. Então ela pode fazer fístulas, estenoses, levando à obstrução intestinal. Em relação à distribuição anatômica, a doença de Crohn tem um padrão de acometimento que é descontínuo, então ela pode ter áreas de mucosa afetada entremeadas por áreas de aspecto normal. Diferente da retocolite, que além de ter um acometimento mais superficial, então ela só atinge a mucosa e a submucosa, a retocolite também tem um padrão anatômico de distribuição que começa sempre no reto e vai subindo de forma contínua. Então o acometimento da retocolite tem essa característica de ser contínuo e sempre de distal para proximal. Uma outra diferença entre a retocolite e a doença de Crohn que vocês precisam conhecer é a relação com o tabagismo. Na retocolite, curiosamente, o tabagismo tem um fator de proteção, então pacientes que fumam tem menor risco de ter retocolite. Já na doença de Crohn é o contrário, o tabagismo é um fator que além de piorar a inflamação, é um fator de pior prognóstico, de recidiva também no pós-operatório, tá certo? Na questão ele pergunta também a relação das doenças inflamatórias com contraceptivos, então que inclusive é o gabarito da questão, que tanto na retocolite quanto na doença de Crohn é mais comum em mulheres que usam contraceptivo em relação às mulheres que não usam. Então essa questão aqui, resposta letra D, ok? Na segunda questão é uma questão que fala sobre as complicações da tireoidectomia. Vamos lembrar que a tireoide, ela está aqui localizada no pescoço e ela é margeada, então, pelos dois nervos laríngeos recorrentes de um lado e de outro. E uma das possíveis complicações da tireoidectomia é uma lesão inadvertida do nervo laríngeo recorrente que vai ocasionar paralisia da prega vocal e isso vai gerar consequências na voz e na declutição. Então essa resposta, paralisia da prega vocal, é a lesão do nervo laríngeo recorrente, é a questão correta. Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui nas outras questões. Hiperparatireoidismo por lesão das paratireoides, ele colocou aqui para tentar confundir um pouco. Na verdade, pode ocorrer sim lesão das paratireoides. As quatro paratireoides estão muito pertinhos ali do tecido tireoideano também. É comum o cirurgião procurar as paratireoides durante a cirurgia para evitar a sua lesão, mas a lesão das paratireoides vai causar um hipoparatireoidismo e isso vai causar também uma hipocalcemia. Por isso que as outras questões aqui estão incorretas, tá bom? Então resposta correta, letra B. Na terceira questão, é uma questão sobre fratura exposta. E aí, independente da classificação da fratura, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Qual que é o tratamento das fraturas expostas? Primeiro, antibiótico o mais precoce possível. A gente precisa lavar e desbridar toda aquela contaminação que houve na fratura exposta. A correção cirúrgica da fratura sobre analgesia, né? Isso, a fratura exposta, ela é extremamente dolorosa. E também conferir o calendário da vacinação antitetânica daquele paciente. Então o que contempla aqui essas quatro alternativas seria a letra D. Então a profilaxia com cefalotina, então a gente precisa fazer antibiótico o mais precocemente possível. A vacinação antitetânica, lavagem e desbridamento cirúrgico, e aí a gente presume que já está incluída analgesia e redução da fratura. Lembrando, gente, que quando a gente fala em redução da fratura, toda vez que a gente fizer uma redução da fratura desses pacientes, a gente precisa sempre, isso está escrito lá no ATLS, conferir os pulsos gestais, tá bom? Antes de fixar aquela imobilização, tá bom? Então, próxima questão. Uma questão sobre marcadores tumorais. Perguntando pra gente qual a sequência correta dos marcadores tumorais com os cânceres relacionados, né? Então vamos lá. Câncer de pâncreas, o marcador tumoral que se refere ao câncer de pâncreas, CA19,9. Muito tranquilo, né? Câncer de ovário, CA125. Também tranquilo, não tem como confundir isso, a gente tem que lembrar. No câncer coloretal, o CEA. No épocacinoma, alfa-fetoproteína. E a gente ainda poderia colocar outros, né? Por exemplo, câncer de testículo, a gente poderia, ele poderia pedir beta-HCG. Melanoma, às vezes a gente usa o LDH. Então os marcadores tumorais são coisas que a gente tem que guardar. Tumor de próstata, PSA. Agora aqui tem algumas características que também valem a pena lembrar. Alguns dos marcadores tumorais, eu estou falando especificamente do CEA, ele não dá pra gente o diagnóstico do câncer coloretal. Lembrem disso, diferente do PSA, que muitas vezes traz pra gente já uma sugestão do diagnóstico muito forte. No CEA, por exemplo, que é o marcador do câncer coloretal, ele vai trazer pra gente uma ideia de prognóstico e vai servir pra gente acompanhar esses pacientes no pós-operatório, pacientes que estão fazendo quimioterapia. A gente sabe que um CEA elevado no pré-operatório prediza uma chance muito grande desse paciente ter metástase. Depois da cirurgia, da colectomia, a gente espera que os níveis do CEA vão se reduzir e a gente vai acompanhar nos primeiros dois anos de 3 em 3 meses. Após isso, a gente vai acompanhar de 6 em 6 anualmente. Mas o mais importante é que ele não dá diagnóstico. Alguns tumores coloretais não são produtores de CEA e algumas outras condições que não tumor coloretal, como por exemplo, hepatopatia, até tireoidepatia, também pode aumentar o CEA. Então, o CEA não é diagnóstico. Mas sim, ele se refere a tumores coloretais. Então, a questão correta aqui nesse caso, letra E também, bem tranquilo. A próxima questão é uma questão interessante que ela envolve pra gente duas coisas. Envolve a indicação da cirurgia bariátrica, que isso a gente tem que saber, eu vou repetir aqui pra gente relembrar. Mas também uma questão um pouco ética. Qual seria a conduta de um médico frente a uma paciente que não tem uma indicação precisa de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já foi um médico, o médico falou pra ela, mas ela continua insistindo e ela vai atrás de um outro médico perguntar qual seria a conduta dele. Então, a paciente tem um IMC de 32 e não tem comorbidades. Então, se ela tem um IMC de 32 e não tem comorbidades, ela não tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. Ela tem indicação de procurar um tratamento clínico pra obesidade. Lembrando, as indicações pra cirurgia bariátrica, um IMC acima de 40, IMC acima de 35 com comorbidades, ou um IMC acima de 30, mas com comorbidades consideradas graves e atestada por um médico especialista na área, que não é o caso aqui da nossa paciente. Então, nessa nossa paciente, uma paciente de 24 anos, IMC de 32 sem comorbidades, qual que deve ser, então, a melhor conduta do médico diante dessa situação? Então, ele vai orientar a paciente, de fato, que ela não tem indicação e procurar tratamento clínico, medidas clínicas pra redução do peso. Próxima questão, uma questão sobre melanoma, uma questão também bem interessante. O provável melanoma, né? Um paciente, então, de 27 anos, com uma lesão pigmentada e assimétrica de aproximadamente 7 milímetros na pele do dorso. Então, por que eu disse que isso poderia ser um melanoma? A gente tem o ABCDE do melanoma. A de assimetria, B de bordas irregulares, C da coloração e D de um diâmetro maior do que 6 milímetros, principalmente. Alguns ainda colocam o E, que seria uma evolução, né? Uma mudança aí da evolução dessa lesão ao longo do tempo. Então, diante da suspeita de um melanoma, qual que deve ser a conduta? Muita gente confunde isso. Então, diante da suspeita de um melanoma, a gente deve fazer uma biópsia excisional. Lembrando, gente, pra complementar aqui, que essa biópsia excisional, ela deve ser com margens mínimas. Por quê? Depois que a gente tira, vai para o estupatológico, vai confirmar se é mesmo melanoma, segundo a nossa suspeita. E mais importante, o patologista vai dar pra gente duas classificações, de Breslau e de Clark. E esses dois índices que vão dizer se a partir daí a gente precisa ampliar a margem, qual deve ser a ampliação da margem, e se a gente precisa ou não fazer a pesquisa de linfonodo sentinela. Quando a gente faz uma biópsia excisional muito ampla, isso pode atrapalhar a pesquisa do linfonodo sentinela depois, caso ela seja necessária, ok? Então, na suspeita de melanoma, lembrar do ABCDE, biópsia excisional com margens mínimas, pra gente ter depois os índices de Clark e Breslau, ok? Próxima questão, uma questão também que envolve um diagnóstico, né? É a conduta e principalmente a questão ética. Então, vamos lá, vamos ler a questão. O paciente foi levado por um vizinho, 68 anos, previamente lúcido, foi admitido no hospital com rebaixamento do nível de consciência, então ele foi levado pelo vizinho e ele estava com o nível de consciência rebaixado. Durante a investigação, foi diagnosticado uma sepse de foco abdominal, então esse rebaixamento do nível de consciência era por sepse, devido a uma diverticulite aguda perfurada. Então, uma diverticulite aguda perfurada causando um foco séptico aqui, vamos lembrar lá da classificação de Hinten, Hinten 3 ou Hinten 4, peritonite purulenta difusa ou uma peritonite fecal. Em ambos os casos, o paciente tem indicação de uma cirurgia de emergência. Qual que é a dúvida aqui? O paciente permaneceu torporoso, o médico tentou entrar em contato com a família sem sucesso e o paciente foi pra cirurgia. No peroperatório, o cirurgião indicou uma reta sigmoidectomia a Hartmann. Sabidamente, por quê? Numa peritonite purulenta ou fecal difusa, o mais indicado é a gente fazer uma cirurgia rápida, o paciente está em um estado geral ruim, que a gente precisa, então, fazer uma reta sigmoidectomia pra remover aquele foco séptico, lavar a cavidade abdominal, mas não tem menor condição de a gente fazer uma anastomose primária. Então, a gente fecha o coto retal embaixo e aboca a colostomia em cima, né? Fazendo uma colostomia terminal. A conduta é essa, não tenha a menor dúvida. A questão é, se o paciente chegou lá sem família, sem ninguém, ele está torporoso, nível de consciência rebaixado, não pode consentir com a cirurgia, a cirurgia deve ser feita mesmo assim? E a resposta é sim, né? A gente precisa, na emergência, pensar no melhor pro paciente. Não precisa de consentimento quando se trata de uma emergência como essa, ok? Então, resposta letra A, proceder com a cirurgia, já que se trata de uma emergência, com risco pro paciente e a colostomia é o melhor tratamento pra ele, independente da opinião da família, certo? A próxima questão, então, questão número 8, se refere, então, a massa em ápice pulmonar direito e esse paciente que tem essa massa no ápice pulmonar direito, ele tem dor, perda de força no ombro e no braço direito, além de pitose, miose e anidrose e psilateral. Como é que chama essa síndrome, né? Síndrome de Pancoste, isso tem que memorizar, não tem jeito, é comum em tumores de ápice pulmonar, então, além de ter pitose, miose e anidrose, que seria a síndrome de Horner, pra ninguém confundir aí com a letra A, inclui também a dor e a perda da força, porque tumores nessa localização podem invadir o plexo nervoso ali e também acometer o gângulo estrelado, por isso que tem também a síndrome de Horner associado. Comum em tumores de ápice pulmonar, que nem sempre vão ter aqueles sintomas clássicos dos tumores de pulmão, porque esses tumores são de localização mais periférica, tá? Então, o que mais caracteriza a síndrome de Pancoste é a dor, porque vai ter acometimento ali do plexo, ok? Então, questão de número 9, gente, a questão de número 9 pergunta pra gente a diferença entre retalho e enxerto, uma questão aí conceitual. Vamos lembrar dos conceitos. Retalho é quando a gente tira, né, uma parte de um tecido pele, tecido subcutâneo, tecido ósseo, de uma parte pra outra do corpo, mas mantendo o seu pedículo, o seu suprimento ali vascular. Já os enxertos, não. Os enxertos a gente pode tirar de uma área doadora, levar pra área receptora, e nessa área receptora, ele vai adquirir um novo ali suprimento vascular através das suas ali conexões, tá certo? Então, vamos ver qual que é a resposta que contempla mais tudo que a gente falou. Letra C, então. Retalho é um segmento de pele subcutâneo com suprimento vascular próprio, que será movido de uma área doadora pra outra receptora, existindo uma comunicação, então, do retalho da sua área doadora por meio de um pedículo, ok? Então, essa é a resposta correta. A questão de número 10, uma questão sobre CPRE. Qual que seria a indicação atual da CPRE? Então, vamos lembrar, gente, a CPRE, ela é realizada através de uma duodenoscopia, a partir daí o endoscopista tem instrumentos, então, pra manipular a via biliar através da papila do adenal. Então, quais dessas indicações, então, não corresponde, né, a uma indicação pra CPRE? Coledocolitíase é uma indicação clássica, porque a coledocolitíase pode ter um risco, então, daquele cálculo migrar pro pâncreas e fazer uma pancreatite, então, é uma indicação, sim, da gente abrir a via biliar ali pra remover os cálculos. Colangite também, né, uma infecção da via biliar, a gente precisa abrir pra drenar essa via biliar, também é uma indicação. Estenose do colédoco e dilatação, sim, às vezes a gente pode colocar, inclusive, prótese, é uma indicação. Pancreatite biliar, com cálculo que esteja impactado, então, né, aquele cálculo lá que tava no colédoco que migrou, fez uma pancreatite biliar e o cálculo ficou impactado, então, a gente precisa tirar esse cálculo. E colielitíase? Não, colielitíase, o cálculo tá lá na vesícula biliar, a gente vai discutir aqui se o paciente tem indicação de fazer colestectomia por colielitíase sintomática ou assintomática, mas o cálculo tá lá na vesícula, não tem a menor indicação a princípio, né, de manipular a via biliar desse paciente, ok? Então, resposta, letra E. Questão de número 11 agora, uma questão sobre hernia inguinal. A questão pergunta em relação à anatomia aqui da correção da hernia inguinal quando a gente faz o reparo por via aberta, né, e não o reparo por via laporoscópica. Vamos relembrar alguns conceitos aqui em relação à hernia inguinal. Hernia inguinal é mais comum à direita, é mais comum à hérnia indireta, é mais comum em homens e a complicação que a gente tem mais medo, mais grave, é o estrangulamento. Lembrando que o estrangulamento é mais comum nos extremos de idade, então idosos e crianças, e que apesar das hernias inguinais serem as mais comuns, o estrangulamento é mais comum nas hernias femorais. Então, a hernia femoral, tão logo a gente fez o diagnóstico, a gente deve indicar o tratamento cirúrgico. Lembrando, então, aqui da anatomia. Essa questão de anatomia, gente, isso é uma coisa que a gente tem que memorizar. Você tem que memorizar lá o trígono de Hasselbach, os limites do trígono, isso é importante, também cai em prova, e também o nome dos nervos. São três nervos. Nervo hílio inguinal, hílio hipogástrico e o ramo genital do gênito femoral, que é o que irriga ali o cremácer, a pele do escroto e dos lábios. A resposta, então, letra A, ramo genital do nervo gênito femoral, que dá sensibilidade lateral do escroto, o hílio hipogástrico e o hílio inguinal, que vão dar sensibilidade ali da pele da região inguinal e também da parte medial da coxa, ok? Então, resposta, letra A. A questão de número 12, uma questão que pergunta para a gente sobre qual que seria a conduta frente a um paciente de 57 anos com o diagnóstico de um CCE de esôfago, de um câncer de esôfago de células escamosas, causando uma estenose da sua luz. Qual que deve ser a conduta, a estratégia cirúrgica para alimentar esse paciente? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O paciente que tem 57 anos que ele tem uma estenose de esôfago por um CCE, o tratamento provavelmente inicial vai ser com radioquimioterapia. Mas durante a radioquimioterapia, como esse paciente vai se alimentar? Se ele tem uma estenose e a gente não consegue passar o endoscópio, não vai ser possível fazer uma gastrostomia endoscópica. Também, uma gastrostomia laparoscópica seria um procedimento muito mais invasivo e vamos lembrar que se esse paciente não responder a radioquimioterapia, ele pode precisar fazer uma esôfago e aectomia e levar um tubo gástrico lá em cima para fazer uma anastomose. E aí, o fato de ter feito uma gastrostomia prévia vai atrapalhar esse nosso planejamento. Melhor conduta, então, é uma jejunostomia que vai ser a nossa via alimentar alternativa. Depois que terminar o tratamento, isso pode ser retirado, tá? E a jejunostomia é uma via alimentar diferente da heliostomia que é uma derivação fecal, então não tem o menor sentido. Esôfagostomia também não tem o menor sentido, ok? Então, questão de número 13, questão sobre hiperplasia prostática benigna. Ele coloca aqui para a gente duas medicações perguntando o mecanismo de ação dessas duas medicações. Então, o paciente tem um diagnóstico de hiperplasia prostática benigna e o médico indicou tansulosina e finasterida. Qual que é o mecanismo de ação dessas duas drogas? Vamos lembrar, gente, a tansulosina é um alfa-bloqueador, né? Ela vai bloquear os receptores alfa-adrenérgicos ali do tecido periprostático, fazendo um relaxamento da musculatura lisa. E a finasterida é um inibidor da 5-alfa-redutase. Então, ela vai inibir a conversão da testosterona para a forma ativa da testosterona, que é a 5-di-hidrosterona, ocasionando, então, a diminuição da replicação celular e isso vai ocasionar uma diminuição do volume da glândula. As duas, então, vão melhorar o fluxo urinário de forma diferente, uma através do relaxamento da musculatura lisa, a outra através da diminuição da glândula. Resposta, então, letra B. A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura lisa na saída da bexiga, tecido periprostático, ok? E a finasterida vai diminuir o atuar diminuindo o volume prostático, ok? Também, ambas facilitam a saída do jato urinário. Resposta, letra B, farmacologia. A questão de número 14, uma questão para a gente de anatomia, então. Ele fala sobre durante uma cirurgia de abordagem para uma ressecção da cabeça do pâncreas, então, uma duodenopancreatectomia, cirurgia de Whipple, qual dessas estruturas vasculares está presente nessa região e é de suma importância para o paciente. Então, vamos lembrar lá da anatomia, né? A cabeça do pâncreas está ali no arco do odenal em C. Por cima, então, da cabeça do pâncreas, a gente tem o primeiro vaso importante ali que emerge no direto da aorta. É o tronco celíaco que vai dar, né? A gástrica esquerda, hepática comum e a esplênica, aí vem a cabeça do pâncreas e abaixo da cabeça do pâncreas vai emergir uma outra estrutura ali muito importante, uma outra artéria ali muito importante da aorta que é a mesentérica superior. A mesentérica superior ela vai dar todos os ramos jejunais e leais que irrigam, então, todo o intestino delgado e ainda dá alguns ramos também para o cólon, né? O iliocicocólica e o ramo direito da cólica média. Então, uma questão ali de anatomia, a gente precisa conhecer essa anatomia, não tem jeito. Ah, então, a estrutura que a gente precisa preservar no adorando pancreatectomia é a mesentérica superior porque se ela for lesada vai necrosar todo o intestino delgado, ok? Questão de número 15, outra questão sobre urologia, segunda da prova. O paciente chega ao hospital com febre há dois dias e dor na região lombar direita. ele tem, então, o diagnóstico de ureterolitias obstrutiva à direita com hidronefrose e ipsilateral. Então, o paciente está com a infecção urinária com a via urinária obstruída. Além disso, ele já tem alteração da função renal, infecção associada com sinais de sepse. Então, qual a melhor conduta para esse paciente? Então, primeiro, gente, o paciente está com sepse de foco urinário com a via urinária obstruída. precisa dar antibiótico e desobstruir essa via urinária. As duas coisas. Vamos ver qual que é a questão que vai contemplar isso daí, ó. Compensação clínica sintomática, administração de antibióticos, ok, e por cistoscopia de compressão do trato urinário superior, além da inserção do catéter duplo J, retrógrato ou por inserção de uma nefrostomia percutânea. É isso, então, ele vai tentar desobstruir a via urinária por baixo, vai fazer uma cistoscopia olhando a bexiga por dentro, ele identifica ali os dois hostes ureterais, sabe que a obstrução está à direita, ele vai tentar passar o duplo J por ali, e isso vai remover o cálculo e melhorar o fluxo urinário, desobstruir essa via urinária desse lado. Se por acaso, durante o pé operatório, ele tiver alguma dificuldade, o catéter de duplo J não prosseguir por essa via, ele não conseguir fazer essa descompressão, a segunda opção, uma nefrostomia, então, através de radiologia intervencionista, a gente coloca um catéter direto no rim, temporário também, até melhorar esse foco de sepsis e a gente poder desfazer essa nefrostomia. Então, a questão que contempla todas essas alternativas melhor é a letra E, ok? Então, diante de um paciente com sepsis de foco urinário, com a via urinária obstruída, antibiótico, e desobstruir essa via urinária da melhor forma possível. Questão de número 16, uma questão sobre TCE. Paciente vítima de acidente automobilístico veio trazido pelo equipe do pré-hospitalar já entubado, então, o SAMU já trouxe o paciente entubado pra gente, significa que deve ter sido um TCE grave, e ainda, o paciente está hemodinamicamente instável e anisocórico. Isso significa o quê? Um TCE grave, o paciente está a ponto de fazer uma herniação. já foi feita a tomografia, e aí, essa é que é o X da questão. Ele diz pra gente aqui, que mostrou uma imagem hiperdensa no encéfalo, então, sangrou mesmo, próximo à calota craniana em região parietal, de aspecto côncavo, convexo, e com um importante desvio da linha média. Qual o diagnóstico e qual o tratamento? Vamos lembrar, gente, dessas definições que a gente usa na imagem, na tomografia de crânio. O que seria um hematoma, então, epidural e subdural? O hematoma epidural, ele vai ter aquela clássica imagem biconvexa. Lembrar que o hematoma epidural é mais raro, é causado por rupturas, às vezes, da artéria meníngia média, e que tem aquele clássico intervalo lúcido, né? Depois do TCE, o paciente fica um tempinho acordado e, de repente, ele rebaixa de uma vez só. Então, esse seria o hematoma epidural, a imagem biconvexa. Já no hematoma subdural, é a nossa resposta correta, é aquela imagem ou côncavo convexo, ou a gente pode usar também a terminologia de encrescente, né? Aquela linha hiperdensa de sangue, ela acompanha ali a calota crâniana. O hematoma subdural é mais comum do que o epidural, acontece por sangramento ali dos vasos próximos ali ao encéfalo. E aí, nesse caso, a abordagem cirúrgica por quê? O paciente está com importante desvio da linha média, ele está anisocórico, a gente precisa descomprimir esse crânio, né? Fazer uma craniotomia descompensiva, ok? O hematoma intraparenquimatose teria um aspecto ali diferente, né? Lesão axonal difusa não teria essa imagem hiperdensa. E AVC isquêmico não tem nada a ver com o nosso quadro clínico, que é um quadro clínico típico de trauma, ok? Próxima questão, então, estamos quase acabando já. Essa questão é uma questão que foi um pouquinho, eu acho que esse gabarito ainda vai ser mudado, essa questão, os gabaritos aqui, o gabarito que foi liberado não contempla o que a gente pensa. Está dizendo aqui de um paciente que fez uma cirurgia abdominal, foi colocado um catéter de péreo dural, o paciente está em uso de heparina de baixo peso, como anticoagulação profilática, qual que seria a melhor conduta no momento de retirar o catéter? A gente sabe que paciente que usa anticoagulação profilática, se ele está usando a heparina de baixo peso, o risco maior é na hora do anestesista fazer a punção de inserir aquele catéter, de fazer um hematoma ali no espaço péreo dural. Só que esse risco também existe na hora de retirar. Então, a conduta corrente é que se o paciente está usando heparina de baixo peso, a gente deve esperar 12 horas antes de colocar ou antes de retirar um catéter. Se fosse uma heparina não fracionada, a gente poderia esperar 4 horas e não 3, como diz aqui as opções. Então, no meu entendimento, a melhor opção, a melhor resposta para essa questão seria manter o catéter e solicitar a orientação do anestesista quanto ao momento da retirada pelo risco de hematoma. Mas, a resposta que foi liberada foi a letra A, retirar o catéter, já que a anticoagulação não interfere no risco para o hematoma epidural. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que a gente deveria esperar pelo menos 12 horas, ok? A questão de número 18, tanto a questão de número 18 quanto à última questão, as duas vão usar esses conceitos de cirurgia, grau de contaminação da cirurgia e sobre antibiótico profilático. Então, vamos lá. Em relação ao risco de contaminação, podemos classificar uma cirurgia eletiva de câncer de estômago com abordagem controlada da cavidade como? Então, o que é uma cirurgia limpa, contaminada, potencialmente contaminada, suja, infectada, que são sinônimos? Cirurgia limpa é que é cirurgia que não existe nenhum grau de contaminação. A cirurgia potencialmente contaminada, que é essa nossa resposta, é uma cirurgia em que há manipulação de vísceras, principalmente do trato digestivo, mas que isso é controlado, não existe um extravasamento do conteúdo para dentro da cavidade. A cirurgia contaminada é quando existe então um extravasamento desse conteúdo do trato digestivo para a cavidade e a suja ou infectada é quando existe uma infecção purulenta antes da sua abordagem ali como uma apendicite já supurada ou então uma diverticulite grau 3 ou grau 4, aí sim seria uma cirurgia suja ou infectada. E esses mesmos conceitos de risco de contaminação e de grau de contaminação que a gente usa para indicar antibiótico profilaxia. Então já vou adiantar esses conceitos porque a gente vai precisar lá para a questão de número 20 que seriam então quando que a gente usa antibiótico profilático qual que é o melhor momento da aplicação a gente vai usar então antibiótico profilático em cirurgias potencialmente contaminadas ou contaminadas em alguns casos de cirurgia limpa como uso de prótese cirurgia cardíaca cirurgia vascular em que a contaminação ali daquele leito ocasionaria uma consequência muito grave. O antibiótico ele raramente é mantido por mais de 24 horas a gente só mantém por 24 horas quando a cirurgia ela é potencialmente contaminada ou contaminada e de alto risco como no caso a cirurgia as coloretais e lembre-se também gente que o antibiótico profilaxia ela se presta para fazer a profilaxia da infecção do sítio cirúrgico então essa essa dose do antibiótico tem que ser feito em tempo hábil para a gente atingir nível sérico do antibiótico circulante que seria 60 minutos antes da incisão ou no momento da indução anestésica que é o tempo ali que que a gente vai levar para depois que fizer a indução anestésica a gente preparar o campo todo e fazer a incisão vai dar mais ou menos aí esses 60 minutos ok então a questão uma gastrectomia com controle da cavidade é uma cirurgia potencialmente contaminada essa questão é uma questão sobre polipose adenomatosa familiar é uma questão muito interessante eu vou lembrar com vocês alguns conceitos mas depois a gente vai ler todas as opções para a gente ir lembrando de mais alguns conceitos então polipose adenomatosa familiar é uma síndrome genética que vai cursar com câncer coloretal em praticamente 100% dos pacientes que não forem tratados adequadamente ela é responsável por menos de 1% de todos os casos de câncer coloretal então é uma doença relativamente rara infrequente mas a gente precisa reconhecer porque dos pacientes acometidos pela síndrome eles vão evoluir para câncer de colo em 100% dos casos e é uma doença genética então alguns pacientes podem apresentar-se como primeiro caso caso índice da família que apresenta aquela mutação nova mas a maioria dos pacientes a gente precisa fazer o controle é da família então se o pai ou a mãe tiveram a gente precisa fazer controle então da prole e dos irmãos ali daqueles pais ok fazer esse acompanhamento familiar esse aconselhamento genético familiar a síndrome de polipose então a gente começa quando a gente sabidamente tem um caso na família o pai ou a mãe tiveram polipose a gente começa a fazer o acompanhamento daquela criança normalmente com 12 anos de idade com colonoscopia anual e aí se em algum momento durante esse segmento aparecerem os pólipos e por definição a polipose ela tem que ter no mínimo 100 pólipos distribuídos no cólon pode acometer o cólon e o reto então a gente faz o diagnóstico da polipose adenomatosa e a gente programa o tratamento cirúrgico dentro daquela criança se ela não tiver ainda uma suspeita de degeneração maligna depois para os 18 anos de idade mas sim é uma doença de tratamento cirúrgico e nesse caso aqui o nosso paciente em questão tinha aversão à cirurgia qual que vai ser a conduta então letra A orientar que o paciente possui uma síndrome genética de herança autossômica recessiva não a doença é de herança autossômica dominante então essa está errada orientar que o paciente provavelmente precisará de intervenção cirúrgica sim e que ele tem grande chance de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida sim essa vai ser o nosso gabarito vamos ler as outras só para a gente ver o que vai aparecer orientar o paciente que o manejo da polipose é feito por meio de acompanhamento clínico ele pode fazer acompanhamento clínico até os 18 anos mas depois não mais com colonoscopia a cada 5 anos não colonoscopia ela deve ser anual porque um desses pólipos pode degenerar durante esse tempo de acompanhamento até os 80 deixando para comentar quando possível sobre necessidade de cirurgia não completamente equivocada orientar que essa patologia é caracterizada pela existência de alguns pólipos na região do reto não são mais de 100 pólipos no cólon e no reto orientar que essa patologia ocorre por mutação do gene BRCA1 não gente a mutação do gene da polipose é o gene APC que é o mesmo gene que é mutado no câncer coloretal hereditário o câncer coloretal desculpa não hereditário é o câncer coloretal comum é o mesmo gene só que na polipose é um cólon ali específico inclusive podem ter algumas manifestações extracolônicas também ok então nossa resposta é a letra B voltando então na questão de antibiótico profilaxia a gente já tinha adiantado um pouquinho desses conceitos é a questão de número 20 então o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca eletiva a rigor cirurgia cardíaca é uma cirurgia limpa mas entra lá naqueles critérios de cirurgia limpa que precisa de antibiótico profilaxia normalmente a gente faz uma dose única no momento da indução anestésica e qual deve ser preferencialmente o antibiótico que a gente vai usar então já tinha falado que a gente usa para fazer profilaxia de infecção do sítio cirúrgico então a gente precisa pensar quais são os germes mais prevalentes ali na região que vai ser operada então no caso da cirurgia cardíaca como é uma cirurgia limpa a gente está pensando então nos germes de pele que é o que podem dar a infecção de sítio cirúrgico e nesse caso então a resposta letra A que a gente escolhe então uma cefalosporina de primeira geração a cefasolina poderia ser também o que é fazol ok? eu agora vou comentar com vocês a prova de clínica médica do Enari 2022-2023 vem ler junto comigo a questão uma questão de cardiologia que tem sido muito frequente nos concursos de residência médica fiquem atentos em relação a classificação da insuficiência cardíaca segundo atenção ele quer a classificação da American Heart Association a classificação da American Heart Association ela leva em consideração dois grandes parâmetros se há defeito estrutural cardíaco e se há sintomas e essa relação A, B, C e D entre o defeito estrutural e o sintoma vamos ler aqui um homem de 56 anos com fração de rejeção de 36% no eco é considerado classe A olha só você olha aqui e vê que tem uma fração de rejeção reduzida mas a classificação da American Heart Association ela não leva em consideração os achados ecocardiográficos da fração de rejeção mas sem se há defeito estrutural então essa aqui não pode ser uma alternativa correta assim como na letra B uma mulher sem alteração ela tem hipertensão arterial sem alteração no eletro ou no eco é considerada classe C nem falou se essa paciente tem insuficiência cardíaca então essa não pode ser a correta na letra C vamos lá 42 anos olha aqui miocardiopatia puerperal também conhecida como miocardiopatia periparto com fração de rejeção de 18% atenção quadro clínico refratário é considerado classe D essa é a correta repare que na questão o cara falou tem um defeito estrutural ela tem miocardiopatia refratária até o tratamento desde que otimizado e revisado sim essa paciente é classe D da American Heart Association gabarito letra C vamos olhar letra D letra E a presença de alteração cardíaca estrutural sem sintoma é considerado classe C não a presença de defeitos sem sintoma é considerado classe A a presença de dispneia aos pequenos esforços é classe 3 sim se for a classificação da New York Heart Association e aí a gente tem aqui a presença da classificação da New York Heart Association que não é que é diferente da American Heart Association atenção para essa diferença de classificação então mais uma questão da prova de clínica médica do Enari 22-23 questão polêmica deu recurso atenção que eu te explico um homem de 75 anos olha aqui estenose mitral EM lembra do do mnemônico né esquerda mitral estado de Minas à direita tricúspide diário da tarde lembra disso a presença de estenose mitral então tem estenose mitral grave com dispneia e lipotímia com repercussão hemodinâmica atenção sobre o exame físico do paciente vamos lá a hipofonese de B2 é característica não quando a gente está falando de B2 a gente está falando de repercussão de alterações muito mais relacionadas à válvula pulmonar a circulação direita então não é a letra E nem a letra D como é que você tem um exame físico normal num paciente que tem doença grave já com repercussão hemodinâmica esquece vamos para a letra B a hipofonese de B1 é comum não hipofonese de B1 não é comum não tem nenhuma relação com isso vamos lá a letra A a presença de estalido de abertura precoce é frequente sim você tem um paciente que ainda que tem estenose ou às vezes alguma calcificação ou estalido é frequente mas Henrique a letra C está errada não ela não está errada porque é comum ter insuficiência sinal de insuficiência cardíaca esquerda olha só é o que que significa insuficiência cardíaca esquerda uma incapacidade do lado esquerdo do coração de exercer a sua função eu vou ter insuficiência na estenose mitral grave é comum eu ter sinal de insuficiência atrial esquerda então inicialmente o gabarito dado foi letra A mas a letra C também está correta essa é uma questão que deu recurso se o cara tivesse escrito aqui sinais de insuficiência ventricular esquerda são comuns aí a gente ia falar é tá errado mas insuficiência cardíaca também inclui a insuficiência atrial então a letra C está correta e a letra A também está correta a questão que deu o recurso para a anulação mais uma questão da prova de clínica médica do Enari 22-23 endocrinologia você sabe endócrino cetacidose diabética sempre cai um homem de 24 anos ou seja um adulto jovem né essa questão ali ela transita entre a pediatria e a clínica médica procura atendimento médico com falta de ar e boca seca e glicemia de 467 a ferida então vamos lá esse cara tem sintomas clínicos e achado laboratorial compatível com cetoacidose diabética mas é um adulto ele não tem diagnóstico prévio nega doença prévia nem os de medicação então o que que é isso isso provavelmente é diabetes mérito tipo 1 de início do adulto você já está ligado que tem um tem um específico aí né então vamos lá assinalar correta acidose respiratória é comum nesses casos não porque a gente tem acidose metabólica pela liberação dos cetoácidos que vão o corpo vai usar gordura para fazer energia porque a glicose não está entrando então a presença de acidose metabólica o uso de insulina de ação rápida leva ao aumento do potássio sérico é o contrário né você sabe que um dos tratamentos da hipercalemia da hiperpotassemia é justamente o uso de insulina então a insulina reduz potássio sérico a restrição hídrica está indicada nesse caso só se você quiser levar o paciente a um choque ao óbito o primeiro passo no tratamento das cetas dos diabéticos todo mundo sabe é uma hidratação vigorosa é uma reposição hídrica vigorosa a dosagem de hemoglobina glicosilada que o nome melhor é glicada mas a gente não vai brigar por isso agora é essencial para determinar a conduta correta não a hemoglobina glicada serve para controle horizontal da doença para saber se esse paciente está tendo uma glicemia média elevada ou não então não tem nada a ver aqui nesse momento então vamos para a letra E os títulos de anticorpo antidescarboxilais e do ácido glutâmico do gada são importantes para o diagnóstico do lado para o diabetes autoimune tardio do adulto é o que eu falei lá no começo é um adulto jovem com atual com recente diagnóstico de DM1 então essa aqui é correta você vai ver o gada como anticorpos gada presente no LADA no diabetes autoimune tardio do adulto então a resposta é a letra E a questão que não é difícil você conseguiria nem que seja por exclusão sabendo um pouquinho sobre certa acidose diabética responder a A a B a C a D estão absolutamente erradas o LADA nem é um tema tão frequente mas ele aqui quer saber se você sabe o que não fazer no manejo da certa acidose diabética mais uma questão de endocrinologia da prova de clínica médica do Enari 22-23 que eu respondo com você questão simples direta rápida medular baixinha taxonomia vem comigo relação ao hipotireoidismo é correto afirmar que hipotireoidismo então vamos lá é muito importante sempre que vier muito bastante você fica ligado se vier nunca e sempre mais ligado ainda então é muito importante solicitar tireoglobulina cérica na avaliação inicial ó e muito importante na avaliação inicial de nódulo tireoideano não o que você tem que ver quando você está avaliando o nódulo tireoideano se você cansa de tireoide se tem produção excessiva de hormônio da tireoide então você vai fazer a ultrassom de tireoide lembra lá da classificação T-HADS da ultrassonografia da tireoide e da dosagem de TSH e T4 é função então a letra A está incorreta a dosagem do RT3 T3 da reverso na avaliação da função tireoideana é essencial não ela não é essencial o que é essencial na avaliação de função tireoide TSH e T4 livre não atenção pro não aqui ó pra você não ler correndo não devem ser repetidos exames de anti-TPO anti-tiroperoxidase ou anti-TBG anti-tiroglobulina no segmento de paciente com hipotireoidismo por Hashimoto mesmo com prévio exame positivo tá certa essa questão você investiga ah paciente tem hipotireoidismo é Hashimoto é aquele hipotireoidismo autoimune beleza tá diagnosticado tá tratado não faz sentido você ir repetindo os exames pra conferir então gabarito é a letra C vamos ler a letra D é essencial a dosagem de T3 isolada em associação com T4 no tratamento de hipotireoidismo não mais uma vez o que você vai avaliar TSH e T4 a dosagem de marcadores moleculares na avaliação inicial do nódulo de tireoide é muito importante ou não você vai avaliar marcador molecular se você tem o diagnóstico de câncer de tireoide qual é esse tipo de câncer você vai fazer a imunohistoquímica mas mais uma vez nódulo tireoide ultrassom e função tireoideana então resposta a questão simples questão 24 resposta letra C mais uma questão prova de clínica médica Enari 22-23 olha aqui pra mim essa deve ter sido a questão mais fácil da prova de clínica médica porque essa é uma questão que se você pegar para os estudantes que estão fazendo habilidades médicas do segundo período tá fazendo método clínico no quarto e quinto período tá fazendo neuro lá no sétimo no oitavo que tá no interno todo mundo sabe escala de coma de Glasgow e quando você lê essa questão você vai falar assim não acredito que isso caiu na prova eu espero que você pense assim também eu nunca vou errar isso numa prova de residência vamos comigo um homem de 27 anos é levado ao PA após queda de nível elevado então beleza já é um fator de risco para TCE grave depois de assegurar a via aérea pérvia imobilização estabilização da coluna cervical checagem do sinal vital ou seja o atendimento ao ATLS a resposta ao exame neurológico é a seguinte flexão normal sons irreconhecíveis e abertura ocular todos após estímulos dolorosos o que isso quer dizer? lembra da escala de coma de Glasgow? resposta ocular resposta verbal resposta motora olho boca mão quatro cinco seis então escala de coma de Glasgow que vai de três a quinze olha o que a questão estava pedindo você não precisava nem saber nem contar o Glasgow desse cara que é oito é dois de abertura ocular é dois de resposta verbal e é quatro de resposta motora porque ele tem flexão normal ao estímulo doloroso quatro pontos sons irreconhecíveis ao estímulo doloroso então ele responde mas com som reconhecível dois abertura ocular só após estímulo doloroso não espontâneo e não ao estímulo verbal dois pontos dois dois quatro oito pontos na escala de coma de Glasgow beleza? vamos ler as alternativas a tomografia de crânio é importante para determinar a escala de coma de Glasgow ou não? a escala de coma de Glasgow não precisa de exame complementar laboratorial é clínico o homem apresenta um TCE leve e pode ser liberado com segurança eu me recuso achar que qualquer pessoa médico ou não que vê um cara que caiu e tá lá não remite sons irreconhecíveis com a boca que ele pode ser mandado pra casa avaliação do neurocirurgião é essencial para diferenciar TCE leve moderado ou grave de jeito nenhum avaliação do neurocirurgião é fundamental para determinar a conduta nesse paciente se ela é cirúrgica ou não qual é a via de acesso o que ele vai fazer e isso foi uma característica dessa prova eu vou comentar em outras questões que várias delas vieram assim solicitar o parecer do especialista comunicar o pneu o pneu de sobreaviso chamar o ortopedista de plantão não essa é uma questão que não precisa do neurocirurgião para avaliar a gravidade do traumatismo craniocefálico o homem apresenta oito pontos na escala de coma de Glasgow essa é a resposta dois dois e quatro ele ainda podia perguntar aqui precisa ser entubado porque oito é ali o limite agora vamos lá uma TC de coluna cervical importante para determinar o Glasgow jeito nenhum né uma TC de coluna é importante para saber se ele tem traumatismo raquimedular mas não tem nada a ver com a escala de coma de Glasgow que é clínica é uma pergunta simples é uma questão fácil de responder cujo gabarito a letra D e você olha para o lado e fala puxa vida isso é uma questão simples eu vou responder vou acertar e bora para a próxima prova de clínica médica do Enari 2223 questão simples rápida direta um homem de 63 anos recebendo medicação para dor epigástrica no PA apresenta colapso ao levantar-se da poltrona ou seja é uma questão de saber o que você faz quando uma pessoa tem uma perda súbita da consciência o que você vai fazer realizar um eletro de dores e derivações checar a responsabilidade fazer um miligrama de epinefrina fazer compressão torácica e o que veio muito na prova mais uma vez solicitar a avaliação da cardiologia esquece né eu não vou solicitar a avaliação da cardiologia eu não vou iniciar a compressão torácica e eu não vou iniciar a epinefrina e nem vou fazer um eletro antes de saber se esse cara está em parada cardíaca ou não eu vou checar a responsabilidade um homem de 63 anos seu fulano seu Antônio seu João como é que você está está tudo bem eu vou checar a responsividade do paciente ele pode ter tido uma síncope ele pode ter feito uma parada cardíaca ele pode ter feito só uma reação psiquiátrica ele pode ter feito um monte de coisa antes de tu fazer qualquer qualquer conduta eu vou checar letra B eu vou checar a responsividade desse paciente questão simples questão de mais bom senso do que qualquer outra coisa prova do Enari 22-23 clínica médica eu respondo com você sobre a dor e aí vem uma das questões mais difíceis da prova e eu tenho ressaltado aqui a neurofisiologia da dor está em voga o pessoal que faz questão de concurso está pegando nisso aí é uma questão difícil mas que dá para responder sobre a dor assinar a alternativa correta vamos de baixo para cima a presença de injúria tecidual é essencial para a explicação do fenômeno doloroso não você não tem que ter dano físico no tecido em qualquer que seja para explicar a dor você não precisa ter uma lesão para explicar o processo doloroso processo doloroso não precisa ter lesão a pregabalina atua os receptores opioides do sistema nervoso central MI1 e MI2 não a pregabalina não tem ação nisso a migrânia é um exemplo de dor somática superficial ou seja você precisa fazer um estímulo ali específico num lugar para que você gere a dor na migrânia não não tem nada a ver a enxaqueca ou migrânia ela não tem deflagração a dor neuropática tem como principal característica melhorar a noite nos meses mais frios não pelo contrário a dor neuropática piora especialmente nos meses mais frios e à noite os nociceptores são responsáveis pela transdução ou seja pela conversão dos estímulos elétricos pela tradução do estímulo doloroso no estímulo do estímulo externo no estímulo doloroso sim nociceptores são coisas são receptores que vão ver vão falar para a gente que tem alguma coisa prejudicando que tem alguma coisa ruim tem alguma coisa nociva nocividade nociceptores então a resposta correta letra A é uma questão das mais difíceis da prova mas que era possível você responder se soubesse essa primeira informação aqui do estímulo nocivo ser levado pelo nociceptor para fazer a transdução de toda forma não deixe de revisar a neurofisiologia e abordagem clínica da dor para a prova de clínica médica prova de clínica médica Enari 22-23 é uma questão em que mais uma questão em que quem bolou ela quer saber se você tem condição de atender fazer o primeiro atendimento de um paciente sem ficar pensando em chamar o especialista isso foi muito comum nessa prova eu vou ler a questão contigo 62 anos masculino hospital perda de força em indimídio direito não está falando desvio de rima labial desvio de comissura aproximadamente 40 minutos atenção para o tempo fez uma TC que revelou lá o do normal o que isso significa? que esse não é um acidente vascular encefálico hemorrágico isso é um AVE isquêmico então é um AVE isquêmico a 40 minutos sinal vital PA de 192 para 124 glicemia 88 avaliação do NIH 18 pontos o que que você faz com um paciente com AVE isquêmico a 40 minutos você programa para ele a trombólise porque o delta tempo é de 4 horas e meia que é muito maior do que 40 minutos o que que você vai fazer? chamar o neuro de plantão? não atendimento é seu usar um comprimido de nifedipina 20mg sublingual para não abaixar a pressão e não melhorar o estado geral do paciente não reverter o AVC? não não é essa 300mg de AS por via oral? não não é para fazer antiagregação nesse paciente vou anticoagular com 20mg de rivaroxabana também não o que que eu tenho que fazer? eu preciso abaixar a pressão desse paciente para programar a trombólise no entanto o gabarito dado que é a letra E foi botou aqui o alvo abaixo de 180% e não é o alvo abaixo de 185% e a dose de alteplase é 0,9mg por quilo então essa é uma questão que a letra E também está incorreta é uma questão que foi anulada mas o bojo da questão é como fazer o primeiro atendimento num paciente hipertenso em pico hipertensivo com AVA isquêmico você vai abaixar a pressão dele com nitrato por exemplo e chegar abaixo de 185% e fazer 0,9mg por quilo de alteplase prova de clínica médica Enari 2022-23 vamos para mais uma questão uma questão de pneumo mulher de 71 anos com o diagnóstico DPOC procura o atendimento médico com queixa de falta de ar provavelmente uma exacerbação da doença o resultado da gás é o seguinte pH 727.25 pH consideravelmente baixo a pCO2 elevada um bicarbonato elevado o que isso significa significa que a paciente está fazendo um episódio agudo de retenção de CO2 provavelmente já é uma paciente que tem algum grau de acidose respiratória e que pela descompensação houve uma piora da obstrução ao fluxo aéreo e ela piorou aumentou a retenção de CO2 então vamos olhar no caso é correto afirmar que alcalose metabólica não aqui eu estou falando de uma acidose respiratória a gasometria está normal? de jeito nenhum acidose metabólica também não o problema aqui é respiratório é retenção é um paciente retentor que agudizou e está retendo ainda mais se trata de uma acidose respiratória crônica provavelmente agudizada gabarito resposta letra D e não não está indicada a reposição de bicarbonato venoso está indicado estratégia ventilatória adequada e a abordagem para a gente reverter essa exercebação então uma questão simples de pneumo que mistura ali um pouquinho da parte mais intensiva que é a gasometria arterial questão simples fácil de responder prova de clínica médica do Enari 22-23 eu respondo com você sobre a neuromia litiótica assinale a alternativa correta na minha opinião a questão mais difícil da prova e que tem sido recorrente em alguns em alguns concursos é uma forma de apresentação da esclerose múltipla não a esclerose múltipla não manifesta como neuromielite ela manifesta mais como achados desmielinizantes pleocitose neutrófilo no líquor é específica para o diagnóstico bastante específica pode ter na neuromielite ótica pode mas não é específico também conhecida como síndrome de De Vick sim gabarito letra C síndrome de De Vick eu acho que o cara perdeu um pouquinho da criatividade na hora de fazer e teve que colocar o sinônimo a paralisia espástica é frequente não ela tem um sinal de mielite então paraparesia tetraparesia é o mais comum a tomografia de crânia apresenta alteração específica dois erros além de não ter alteração específica o exame adequado para a gente avaliar a neuromielite ótica com alteração do nervo ótico e sinais de mielite é a ressonância nuclear magnética então essa era uma questão daquelas que você conseguiria talvez responder por eliminação mas pô Henrique eu errei essa questão a maioria das pessoas provavelmente também é uma questão bastante difícil mas como eu falei ali anteriormente tem uma questão também de neurofisiologia da dor e neurite neuromielite ótica tem sido algo frequente esclerose múltipla também algo frequente nos concursos de residência médica prova do Enari clínica médica 22 23 vamos junto aqui uma questão de reumatologia o homem de 56 anos procurou o atendimento por artrite gotosa e sinais clássicos de podagra ou seja ele está em crise de gota sobre o tratamento desse caso a colchicina está contraindicada então contraindicação se o paciente for portador de doença renal crônica em uso de contínuo de carvedilol sim essa é a resposta correta porque ele está perguntando se você sabe quando não usar a colchicina numa doença relativamente comum no Brasil que é a artrite gotosa aguda quando a colchicina está contraindicada em situações em que vai haver o aumento da concentração sanguínea redução do metabolismo da colchicina então ela está contraindicada porque ela tem metabolização renal e o carvedilol aumenta ou melhor diminui o metabolismo vamos para as outras corticoide por via oral não é recomendado pelo contrário você vai desinflamar esse paciente então a gente vai fazer o corticoide o alopurinol o anti-hiperuricemiante está indicado durante a crise aguda não via de regra o alopurinol é usado no tratamento de manutenção o uso de de libidores de interleucina 1 é tratamento de primeira escolha não interleucina 1 é para pacientes muito específicos não é tratamento de primeira escolha a prednisone está indicada 5mg via oral em dias alternados não a gente usa prednisone às vezes em 2 até mais alta para poder controlar a inflamação então uma questão que mistura reumatologia farmacologia questão bem feita uma questão de algum grau de dificuldade mas que era plenamente possível de você responder clínica médica mais uma questão do Enari 22-23 questão de farmacologia e eu vou te dar a dica para você nunca mais errar são considerados anticoagulantes por bloqueio do fator 10 ativado do fator 10A presta atenção o cara que descobre a droga tem pouca criatividade ele bota no inibidor do fator 10 ativado do 10A a sigla XA então a Rivaroxabana a Edoxabana a Enoxaparina e a Pixabana são inibidores ele tem X e A X e A X e A X e A eles são inibidores do fator 10A a da bigatrana não é inibidor 10A ela é o inibidor trombínico direto então a gente é um antagonista da trombina então a gente não vai marcar vai considerar que todos são exceto a da bigatrana que é o gabarito questão simples para você nunca mais esquecer tem XA a Pixabana a Rivaroxabana a Enoxaparina é inibidor bloqueador do fator 10 ativado vamos para a próxima clínica médica mais uma questão da prova do Enari 22-23 essa é aquelas questões que você sabe que são fáceis e que você fala caramba já cheguei na prova de pediatria mas não ela caiu na prova de clínica médica em relação a febre reumática é correto afirmar que a Coreia de Seidham é um critério maior sim artrite cardite Coreia de Seidham eritema marginato e nódulo subcutâneo critérios maiores critérios menores febre artralgia alagamento do intervalo PR no eletrocardiograma e a presença de prova inflamatória VHS ou PCR dois maiores ou um maior e dois menores fecha o diagnóstico então ela é considerada o critério maior? é ela é muito frequente na apresentação inicial de jeito nenhum ela é muito pouco frequente os principais critérios presentes no diagnóstico são artrite e cardite a dor articular artralgia considerada um critério menor para o diagnóstico sim a poliartralgia migratória ela não é um critério maior mas ela eleva muito a sua suspeita diagnóstica poliartralgia migratória de grandes articulações mas a artralgia em si é um critério menor a febre baixa é essencial para o diagnóstico não você não precisa ter critério menor para fazer diagnóstico você pode fazer com dois maiores e você pode fazer com um maior e dois menores que não a febre então é possível ter febre no diagnóstico sim mas é essencial para o diagnóstico não a faixa etária mais acometida entre 40 e 50 anos não a faixa etária mais acometida é criança entre 5 e 10 anos especialmente em cima de 5 anos por conta da presença do estreptopiógenes o uso de corticoides está indicado na profilaxia não ele está indicado no tratamento por exemplo da cardite mas a profilaxia é feita com penicilina penicilina benzatina idealmente então qual que é a correta que a artralgia é um critério menor para o diagnóstico letra B questão de pediatria barra clínica médica que está na prova de clínica médica prova do Enari 2022-23 mais uma questão de clínica médica um homem de 54 anos procura atendimento médico com dor urinária e urgência o diagnóstico é de prostatite feita cultura e crescer o que? pseudomonas diante do exposto vamos ver a relação entre prostatite e pseudomonas aeruginosa a pseudomonas é responsável pela maioria dos casos de prostatite felizmente não a maioria dos casos de prostatite é de E. coli tem um pouquinho ali de estáfilo mas a pseudomonas não é responsável pela maioria dos casos o quadro clínico é muito sintomático disúria dor urinar polaciúria hematura então é um quadro clínico bastante importante febre a incidência de neoplasia de próstata é comum nesse caso não não tem relação direta entre prostatite e neoplasia de próstata a macrodantina antibiótico de escolha nesse caso não a macrodantina não está indicada para esse caso a gente vai usar outras coisas que tratam é coli como cefalosporina por exemplo mas eu estou tratando de pseudomonas eu preciso de alguma coisa que trate pseudomonas o que que trata pseudomonas Henrique carbo apenêmico trata sim menos o herta penem o herta penem é o único carbo apenêmico sem ação antipseudomonas o meropenem e o imipenem tem ação antipseudomonas a piperacilina tazobactam tem ação antipseudomonas ciprofloxacino tem ação antipseudomonas ceftazidima tem ação antipseudomonas herta penem é o único carbo apenêmico que nem trata pseudomonas herta penem é o que nem trata pseudomonas então o herta penem está contraindicado porque ele não tem ação antipseudomonas aeruginosa gabarito letra E questão extremamente bem feita ele quer saber se você que está recém formado sabe que nem todo carbo apenêmico que são antimicrobianos de largo espectro trata pseudomonas eu venho resolvendo com você as questões de clínica médica da prova do Enari 22-23 e é uma questão de clínica médica barra medicina preventiva e social mas é bem simples de responder qual neoplasia maligna é responsável pelo maior número de óbitos no Brasil aí quando você olha você fala ué tem tumor dos dois sexos e tumor exclusivo da mulher qual que mata mais aquele que tem menos sintoma aquele que é mais difícil de fazer diagnóstico precoce detalhe que em 2022 o JAMA traz um artigo que muda o rastreio de câncer de pulmão fica atento nisso mas por que eu falei isso porque a neoplasia que mais mata é a neoplasia de pulmão porque ela normalmente é que tem o diagnóstico mais tardio e o estadiamento mais avançado no momento do diagnóstico então neoplasia de pulmão mata mais que intestino mama pele e colo de útero eu tô resolvendo com você as questões da prova de clínica médica do Enário 22-23 em relação a R mais uma questão segunda questão de reumato nessa prova em relação a artrite reumatoide é correto afirmar anti-inflamatório não esteroidais são considerados drogas modificadoras de artrite reumatoide não eles são medicamentos sintomáticos eles não mudam o curso da doença então a letra A está incorreta o diagnóstico deve ser confirmado pelo fator reumatoide aqui se você ler muito rápido você marca essa e dança tem presença de fator reumatoide normalmente sim mas ele é confirmado não você não confirma pela presença de fator reumatoide atenção aqui presença de marcador agudo de inflamação proteína sem reativa ou VHS adiciona 5 pontos ponto pra caramba no critério mais recente diagnóstico não o que acrescenta tanto ponto assim a presença de muitas articulações se eu não me engano mais do que 10 articulações aqui PCR e VHS aumentam um ponto então está errada metatrexato é a droga de primeira escolha sim lembra que a droga modificadora de doença de primeira escolha na artrite reumatoide é o metatrexato então gabarito letra D a letra E o corticoide intarticular está indicado em pacientes muito selecionados e não na maioria dos casos essas medidas muito invasivas a gente não vai fazer pra maioria dos casos tem que ter essa manha também na hora de responder a prova Enari 22 23 prova de clínica médica sobre o Carvedilol a gente teve uma questão de inibidor de fator 10A a gente teve uma questão sobre espectro de antimicrobiano e uma questão agora sobre Carvedilol farmacologia caindo bastante 3 de 20 caindo na prova de clínica médica sobre Carvedilol dose máxima recomendada é 50mg duas vezes ao dia em casos isolados então está errado aqui é uma medicação de primeira escolha de hipertensão arterial sistêmica ou não quais são os anti-hipertensivos de primeira linha IECA BRA diurético-tiazídico e bloqueador de cálcio de hidropiridínico o Carvedilol está fora está contraindicado em paciente com BAV avançado sim você não vai usar beta-bloqueador para paciente que tem bloqueio atroventricular então gabarito letra C vamos ler os óculos está indicado nos casos em ciência cardíaca especialmente com perfil frio e úmido perfil C onde que é frio e úmido lá em Curitiba letra C frio e úmido esse paciente está descompensado como é que você vai usar uma droga que pode reduzir o débito cardíaco nesse paciente então absolutamente errado e ele pode ser associado ao propranolol nem ler o resto você não vai associar dois beta-bloqueadores no paciente com fibrilação atrial então o gabarito é uma questão simples gabarito letra C então mais uma questão de farmacologia clínica dentro da prova de clínica médica questão número 38 da prova de clínica médica do Enari 22-23 com um belíssimo eletrocardiograma e que você na verdade se lesse com muita atenção nem precisava do eletro mas vamos juntos um homem de 46 anos procurando urgência com queixo de palpitação dor torácica em aperto a uma hora então paciente com uma precordialgia seus sinais vitais são PA de 70 por 40 frequência cardíaca de 190 saturando 88 olha esse eletro daqui tá na verdade eu falei que você não precisa nem do eletro mas não precisa mesmo eu vou te explicar por que o que que tem nesse eletro tem um alargamento um intervalo ORR bem encurtado você tem alterações aqui típicas de ataque cardia ventricular então é uma ataque ventricular com repercussão hemodinâmica com a PA reduzida frequência cardíaca aumentada e saturação reduzida o que que você vai fazer com esse paciente conforme as informações apresentadas é correto afirmar que se trata de um ataque supra e o uso de manobra vagal modificada está indicado vamos esquecer o eletro ah não dá pra saber se é supra ou não é tá sem o eletro até dá mas olha só por que que essa ataque é ventricular porque tem repercussão hemodinâmica você não vai fazer manobra vagal num paciente que tem repercussão hemodinâmica então esquece a letra A avaliação de um especialista deve ser prioritária terceira ou quarta vez que uma questão vem com essa na prova você tem que entender que se você tá na urgência emergência o diagnóstico a conduta iniciais são suas não espere o especialista então essa também tá errada o uso de atropina venosa tá indicado só se você quiser transformar essa frequência de 190 numa frequência de 190 mil a atropina ela é taquicardizante o que que você vai fazer se esse paciente ceder atropina você vai fazer uma fibrilação ventricular provavelmente esse paciente vai entrar em parada cardíaca a cardiaversão elétrica sincronizada está indicada claro que tá indicada porque esse paciente tá em instabilidade hemodinâmica decorrente de um ataque e arritmia então gabarito letra D a letra E gente é óbvio né se a letra B tá errada a letra E também você vai fazer um estudo eletrofisiológico em que você recém formado ou que tá entrando agora na residência não deve saber fazer você vai esperar o especialista e você não vai fazer não vai esperar um estudo eletrofisiológico antes de tratar um paciente que tá com uma mega ataque cardíaco tá hipotênse saturando mal então questão simples resposta letra D atenção pra isso chamado especialista fique atento isso foi muito comum na prova questão 39 penúltima questão da prova de clínica médica mais uma questão com eletrocardiograma e dessa vez a gente precisa do eletro uma mulher de 78 anos procura aliás eu até dei uma risadinha desculpa na hora que eu vi essa questão porque beleza você tem que fazer integração né o generalista entre várias clínicas mas umas das opções são ótimas 78 anos procurou atendimento com dor de estômago e náusea aproximadamente duas horas esse é uma apresentação típica de infarto agudo do miocárdio precoce na mulher especialmente na mulher idosa e o eletro tá aqui ó mostrando supra em supra em D2 supra em AVF então ele tem supra em D3 o que que ele tem ele tem um infarto agudo do miocárdio com supra de ST de parede inferior D2 D3 AVF parede inferior o que que você vai fazer se trata de uma colestite aguda gente pelo amor de Deus tem hora que o cara fala não vou complicar a vida de quem quer passar na prova eu vou botar uma questão assim uma alternativa que é absurda eu espero que ninguém tenha marcado que você tem que chamar o cirurgião pra tratar uma colestite aguda uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente sim eu tô com uma paciente sintomática com sintoma típico de infarto com supra de ST então gabarito letra bola letra B vamos lá uso de morfina e nitrato está indicado atenção infarto de parede inferior a gente evita usar a morfina e nitrato porque a gente pode reduzir a função ventricular direita e você provoca uma descompensação circulatória nesse paciente então não tá indicado a morfina e o nitrato nesse paciente você vai fazer endoscopia digestiva alta como prioridade depressa paciente de jeito nenhum né a paciente deve ser encaminhada pra avaliação ambulatorial então chega um paciente com infarto com supra de ST e você fala a senhora volta daqui a três semanas no seu cardiologista de jeito nenhum então é uma questão simples que fala que diante de um eletrocardiograma com supra de ST em três derivações típica de parede inferior o que você tem que fazer é oferecer uma opção de reperfusão coronariana seja trombólise se não tiver contraindicação seja intervenção coronariana direta se houvesse visto em hemodinâmica ali no delta tempo então questão simples e muito apesar das opções meio maluquinhas mas a questão em si é muito bem formulada a questão número 40 a última questão da prova de clínica médica do Enari 22-23 sobre a síndrome de Eisenmenger tem gente que faz prova de clínica médica que queria ser pediatra então já caiu febre reumática e tá caindo Eisenmenger o que que é síndrome de Eisenmenger cardiopatia congênita acionogênica que não foi tratada quando você tem C.I.A. C.I.V. PCA o que que acontece coração direito trabalha com pouca pressão coração esquerdo trabalha com muita pressão então você tem um chante esquerda direita então é hiperfluxo e acionótico isso é a base essa é a base se você não trata se você vai progressivamente fazendo com que o fluxo pulmonar seja aumentado você aumenta a pressão pulmonar aumenta tanto a ponto de você inverter a direção do chante o chante que era da esquerda pra direita vai da direita pra esquerda e aí caracteriza a síndrome de Eisenmenger ora se o chante vai da direita pra esquerda eu tô misturando sangue pouco oxigenado e tô mandando ele pela horta então eu vou ter uma cianose de extremidade e também cianose central num paciente com uma cardiopatia congênita inicialmente acionogênica é isso que é Eisenmenger então o que que é correto é comum infarto agudo miocárdio? não nada comum no infarto agudo miocárdio uma das principais características é a cianose de extremidade sim e se vier a cianose central Henrique também pode dar cianose central pode dar cianose de extremidade cabarito letra B é comum nos casos de comunicação interventricular sendo caracterizada sobre caracterizado o fenômeno pelo chante esquerda direita não é caracterizado pela inversão esquerda direita e ele vira direita esquerda agora era isso aqui eu tenho certeza ele teve uma aluna que veio me falar assim pô Henrique cobraram a história da doença sim mas ele te respondeu ele te deu um dado fundamental foi descrito pelo Eisenmen em 73 não foi antes mas não precisa saber isso publicado após análise de 52 casos não sei quantos casos de cardiopatias congênitas cianóticas não de cardiopatia congênita a cianótica ou a cianogênica isso que faz essa letra estar errada uma das coisas é que faz estar errada o tratamento com inibidor de enzima conversora de ajotensina está indicado não o que está indicado aqui você interfere para reverter esse chante especialmente com drogas que vão reduzir a pressão arterial pulmonar então a letra E também está incorreta a resposta correta do Eisenmenger o clínico que queria ser pediatra perguntou isso na prova de clínica médica vamos junto questão de pediatria número 41 primeira questão da prova do Enari aqui ó 2022-2023 e eu vou lembrar para você que eu falo aqui no revisa médio sempre questão de vacinação turma vai cair independente de como vai cair na prova de pediatria vai ter especialmente nos grandes concursos Enari SUS São Paulo PSU Minas Gerais vai cair questão de vacina e caiu dito e caído então em relação a vacina tríplice viral sarampo, cachumbo e rubeula oferecida vamos junto pelo Programa Nacional de Imunização ele já te deu a referência que ele está usando ah Henrique mas no calendário da sociedade brasileira de imunização ou de pediatria ou da sociedade brasileira de alergia e imunologia não adianta chorar aqui é PNI o que via de regra é o que cai então vamos lá a dose zero eu preciso da alternativa correta a dose zero da vacina tríplice viral em risco de sarampo ou rubeula Henrique rubeula sim dependendo da situação epidemiológica não só sarampo rubeula também pode ter dose zero ela não é considerada válida não é para cobertura vacinal de rotina esse é o gabarito da questão gabarito letra A não é considerado imunizado aquele paciente por exemplo que tomou a dose zero e só a primeira dose dos 12 meses ele não é considerado completamente imunizada dose zero é uma dose extra é uma dose dada antes entre 6 e 12 meses a segunda dose aos 15 meses um ano e 3 então gabarito letra A vamos ver porque que as outras estão erradas ela é contraindicada para gestantes até aqui ok é certo acabou aqui a resposta acaba não é certo porque ela é contraindicação absoluta em gestante é contraindicada para criança abaixo de 2 meses acabou que se eu falei que tem dose zero a dose zero é antes da dose inicial da primeira dose que é os 12 então aqui morreu mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez por pelo menos 1 ano não loucura né ela deve evitar não é absolutamente mas ela deve evitar até 30 dias depois da vacinação 1 ano loucura pessoas comprovadamente exportadoras de alergia a proteína do leite de vaca não podem receber como efeito protetor nada tem nada a ver isso aqui existem pequenos relatos de algumas marcas de vacina tríplice viral que pode ter e se tiver anaflaxia então assim é exceção da exceção da exceção da exceção exceção da exceção da exceção a gente não marca então gabarito letra A mais uma questão de pediatria prova do Enário 22-23 uma questão de pneumonia eu sou pneumopediatra eu falo pra vocês sempre pneumonia branquio elite infecção de velho superior e asma desses três pelo menos dois vão estar na prova então vamos ler junto uma criança em idade escolar está em antibiótico terapia A 48 horas lembrou de mim lá na hora da prova marcou 48 horas marcou porque pneumonia 72 horas pra avaliação de falha terapêutica então não cheguei no ponto de avaliação de falha terapêutica então vamos lá 48 horas por pneumonia bacteriana até provem o contrário pneumonia comunitária não estou falando aqui de nozocomial ela é levada ao hospital pra reavaliação não teve melhora da curva térmica está prostrada e com perda de apetite essa pneumonia pode estar até complicando mas ainda estou naquele momento de avaliar de esperar mais 24 pra completar 72 horas pra falha terapêutica no exame físico está com redução do som vesicular ou do murmúrio vesicular e base esquerda tem bom padrão respiratório e aqui ó a questão morreu aqui ó apesar de manter uma posição antálgica antiálgica anti dor com escoliose com lateralização lateralização da coluna qual é entre as seguintes e a conduta mais indicada se ela está fazendo uma escoliose como adoção de posição antálgica numa pneumonia bacteriana em que persiste curva térmica ou seja persiste febre ela tem uma ausculta de redução de som vesicular você tem que pensar obrigatoriamente que isso aqui é uma complicação complicação mais comum da pneumonia bacteriana em pediatria é derrame pleural parapneumônico e como é que a gente avalia derrame pleural parapneumônico solicitando uma radiografia de tórax letra A gabarito letra A você vai trocar o antibiótico e avaliar em 48 ou 72 não você vai avaliar daqui a 24 horas para pensar em falha terapêutica vai manter o antibiótico aguardar completar tratamento para uma reavaliação mais adequada se essa criança tivesse só febre tivesse ainda uma ausculta comprometida e não tivesse a posição antiálgica não tivesse a escoliose essa poderia ser o gabarito mas não é a criança está mostrando para você pela escoliose e pela posição antálgica que ela está complicando então a letra C não pode ser ter seditórix com contraste nada a ver associar um segundo antibiótico nada a ver para cobrir atípico nada a ver eu não estou pensando em atípico isso aqui provavelmente é um pneumo na pior das hipóteses um estáfilo mas muito provavelmente é um pneumo e ainda você vai fazer o que? ver se tem derrame pleural ou não fazendo avaliação pelo exame de imagem o exame de imagem de escolha na avaliação inicial ainda é a radiografia de tórax mais uma questão de pediatria enari 2022-23 questão ali com escorregões de quem fez mas era absolutamente possível de responder Henrique cabia um gabarito cabia uma uma revisão de gabarito cabia um recurso com boa vontade na letra fria da literatura médica sim vou explicar porquê as infecções IST sexualmente transmissíveis são grave problema de saúde pública adolescente ok aí começa considerando somente as infecções adquiridas só as adquiridas eu não estou falando de congênita qual das seguintes pode ser transmitida de outras formas além da forma sexual para um pouquinho e olha todas são sexualmente transmissíveis ele já falou aqui em cima algumas delas podem ser adquiridas outras congênitas pode ter sífilis congênita pode pode ter transmissão de hepatite B intraútero pode essas gonorreia linfogranuloma venere o cancro mole não então matou C, D e E fiquei entre A e B qual das duas podem ser infecções adquiridas as duas qual das duas podem ser transmitidas por via sexual as duas qual delas pode ser transmitida além da via sexual as duas existe uma pequena possibilidade de outros meios de transmissão de sífilis mas aqui é um parágrafo é uma linha é um detalhe do livro a resposta claramente aqui para quem bate o olho é hepatite B é a letra B e esse letra B foi o gabarito dado pela banca do Enari se você quiser se entrar com um recurso e falar olha tem dados na literatura que sugerem ou confirmam que pode ter uma pequena possibilidade de transmissão não sexual da sífilis qualquer pessoa que esteja avaliando o seu recurso que vá se fiar na literatura científica tem que ou dar o gabarito aumentar o gabarito ou anular a questão pode ser como ele fala aqui qual pode ser transmitida de outras formas ele fala uma só eu anularia essa questão porque pode ser gabarito foi dado a letra B mas em uma filigrana técnica científica sim a sífilis também eventualmente pode ser transmitida de maneiras por outras vias que não é via sexual então a questão fácil porém com uma possibilidade de recurso aí pra você eu faço junto com você a prova de pediatria do Enari 22-23 e essa questão aqui eu tenho falado isso aqui no Revisa Med sempre que eu falo de prova a doença de Kawasaki vai cair sempre caiu dessa vez vai cair mais ainda por quê? porque ela é um diagnóstico diferencial da síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria complicação de covid-19 então é uma é garantido que alguma coisa de Kawasaki vai cair e essa talvez de todas as questões de todas as maneiras que o cara possa cobrar Kawasaki essa seja mais fácil essa que você não pode perder ponto jeito nenhum a gente já te falou aqui várias vezes sobre isso um menino de 3 anos apresenta quadro febril a 6 dias e é levado pra avaliação durante a consulta são identificadas outras alterações todas elas critérios diagnósticos pra Kawasaki Hash exantema polimorfo difuso alteração conjuntival conjuntivite não exudativa lesão oral farinja ou lingual mucosite oral alteração de membro edema ou descamação edema distal dos membros linfonodomegalia unilateral adenomegalia cervical unilateral então ele te deu tudo o cara tem a criança tem Kawasaki suspeitoso de Kawasaki perfeito qual dos sinais ou sintomas é o critério olha a palavra aqui mandatório sem o qual não condição sine qua non pra doença de Kawasaki é febre por pelo menos 5 dias febre a 6 dias e ele te facilitou ele não botou aqui poderia ter tirado aqui por exemplo o edema distal e colocado febre a 3 dias e aqui em cima febre a 5 dias ele não fez isso ele facilitou ele facilitou pra você ver que o gabarito é letra A o critério mandatório para Kawasaki é febre a 5 dias se essa criança chega no terceiro dia de evolução com todos esses sintomas aqui ainda assim não dava pra fechar você aumenta muito a sua suspeição pra Kawasaki mas o critério é febre a 5 dias de toda forma a resposta é letra A febre é critério mandatório pra doença de Kawasaki eu tô com você corrigindo e comentando a prova de pediatria do Enari 22 e 23 numa questão de linfonodomegalia questão que podia cair até na prova de cirurgia viu paciente de 5 anos assintomático tá na poricultura maravilha o exame físico identificado o linfonodo supraclavicular palpável quando é que eu biopsio esse linfonodo essa linfonodo megalia é isso que ele quer saber e eu vou te dizer o seguinte linfonodo supraclavicular sempre deve ser biopsiado independente das suas características semiológicas lembra das características semiológicas de um linfonodo consistência que deve ser fibroelástica tamanho de mais ou menos um a um e meio centímetro presença de sinais de fistulização dor aderência a planos profundos e localização é uma localização habitual a fossa supraclavicular seja ela qual for não não é uma localização se você tem um linfonodo em cadeia cervical anterior jugula de gásca occipital submentoniana um submandibular aí você vai ver se esse linfonodo quais são as características semiológicas dele mas o linfonodo supraclavicular sempre é biopsiado então você não pode mandar o paciente voltar daqui a duas semanas você não vai considerar natural ainda que o paciente esteja sintomático não vai falar se ele está firmemente aderido ele pode estar não aderido e ele pode ter um centímetro e se o linfonodo for maior do que um centímetro ele pode ter meio centímetro se for linfonodo supraclavicular eu vou biopsiar se for supraclavicular eu vou biopsiar então a resposta é letra C eu vou biopsiar está indicada a biópsia independente da característica do linfonodo não esquece isso supraclavicular eu vou biopsiar eu estou aqui com você comentando a prova de pediatria do Enari 22 e 23 uma questão sobre rubéola congênita essa é uma questão não é das mais fáceis nem das mais difíceis é uma questão que você tinha que ler com muita atenção os detalhes eu vou ler com você a perda auditiva é a manifestação mais comum beleza usualmente ela é condutiva não a perda auditiva da rubéola congênita é perda neurosensorial aqui não tem jeito de ser correta cerca de 50% apresenta um defeito cardíaco estrutural por volta disso até aí está correta o mais comum é defeito do septo não é persistência do canal arterial então é o detalhe que faz estar errada o risco de transmissão materno fetal é maior nas primeiras 10 semanas ok o risco de ocorrer manifestações prolonga-se até a 18ª 20ª semana sim a resposta ao gabarito é letra C se você olhar a literatura há umas discordâncias ali em qual semana mas efetivamente no tratado cidade brasileira de pediatria no Nelson você vai ver ali 20ª semana então gabarito letra C vamos ler de novo vamos ler as sequentes manifestação tardia de diabetes melito ok patologia da tireoide são ok bastante comuns advérbio ó falamos de advérbio na correção da prova bastante não um terço dos casos até a adolescência não é demais é muito menos do que isso uso de imunoglobulina para o tratamento da rubéola materna garante ó garante garante lá garantia seu idioma não não garante nada reduz mas não garante então o gabarito só pode ser a letra C o risco de transmissão é altíssimo nas primeiras 10 semanas e as malformações podem ocorrer até a 16ª 18ª 20ª semana gestacional vamos junto aqui questão de pediatria Enari 22-23 questão de nefrologia pediátrica glomerulonefrite difusa aguda GNDA ou GNPE pós-treptocócica é a mais comum das glomerulopatias na infância sim ela é uma complicação não supurativa por exemplo da febre e reumática vamos ler as alternativas e assinalar juntos a correta a dosagem do complemento sérico é obrigatória sim a hipocomplementemia ela está presente em quase todos os pacientes tendo seus valores diminuídos aqui ó 95% 98% do caso e tem que normalizar em 4 a 8 semanas é um marcador importante de prognóstico e diagnóstico diferencial sim gabarito letra A tanto que é uma das indicações não só de uma de uma uma GNDA refratária ao tratamento e indicação de biópsia renal se você não tem a normalização dos níveis de complemento especialmente C3 mas eventualmente C3 C4 CH50 até em 8 semanas se não resolveu em até 8 semanas você tem que investigar fazer um diagnóstico procurar um diagnóstico diferencial e eventualmente biopsiar o rim dessa criança vamos ver aqui embaixo alterações urinárias hematúria macro ou micro ok proteinúria raramente em nível nefrótico ok na fase aguda é importante indicador de gravidade da nefropatia não não é indicador na fase aguda se você tem uma proteinúria importante em frases mais tardias você pode até afirmar isso mas na fase aguda não se esse renal agudo é das complicações mais comuns não não é das complicações mais comuns em pediatria a encefalopatia hipertensiva é uma complicação sim ela se deve essencialmente hipertensão e pode cursar concefaleia vômito alteração visual agitação sonorência convulsão coma até aí beleza e ao exame de fundo de olho observa-se alterações características de hipertensão arterial na maioria dos casos não esse caso é um a encefalopatia hipertensiva ela é uma complicação aguda é uma agudização é uma complicação que surge rapidamente a gente não vai ter aquelas alterações oculares de cruzamento vascular patológico e tortuosidade típicos da hipertensão arterial sistêmica da hipertensão arterial crônica então essa alternativa também está errada a congestão circulatória complicação mais frequente é caracterizada por hipervolemia ok agravada por hipertensão ok levando essência cardíaca congestiva edema de pulmão ok evidenciando dano estrutural dano miocárdico intrínseco não não vai ter dano estrutural miocárdico na imensa maioria dos casos do paciente com GNP e congestão circulatória então gabarito mais uma vez é a letra A eu vou dosar o complemento se não normalizar em até 4 8 semanas eu vou pensar em outros diagnósticos e biopsiar essa criança então gabarito letra A eu venho com você comentando as questões de pediatria da prova do Enari 22-23 e essa é uma questão polêmica porque nem acho que caiba recurso mas faltou um dado importante aqui no enunciado para que você tivesse mais tranquilidade para responder e eu vou falar aqui com você o seguinte uma questão de acidente por submissão de afogamento você está de férias na praia e se depara com um afogamento e acabou não houve aqui e esse talvez seja o o grande problema que você pode ter tido para responder porque não há informação do mecanismo no qual aconteceu esse afogamento o cara estava na praia a causa mais provável não é de acidente traumático é de afogamento puro e simples a vítima está desacordada parece ter 16 anos e está sendo retirada da água como que ela está sendo retirada da água não sei ela é colocada na areia em decúbito dorsal e você vai fazer o atendimento inicial já chamou a ambulância ela está chegando então naquela questão do ATLS de chamar o socorro qual das alternativas a seguir deve ser a sua próxima atitude uma galera uns três alunos aqui vieram me me perguntar o seguinte Henrique por que que eu não por que que o gabarito não é estabilização de cervical se lá no manual fala para eu estabilizar a cervical gente o manual fala para você estabilizar a cervical se houver um mecanismo descrito de acidente por trauma com possibilidade de trauma raquimedular ou e aí é o interessante se você estivesse na piscina porque aí sim o afogamento na piscina está muito associado ao traumatismo crânio cefárico ou raquimedular ou aqueles acidentes de sucção de cabelo que são mais comuns em pediatria especialmente em quem tem cabelo grande notadamente as meninas mas aqui um assistente na praia não tem um indicativo não está falando que o paciente pulou e bateu a cabeça numa pedra por exemplo outra coisa o que que deveria na minha opinião ter vindo na questão ela está desacordada mas ela está respirando a gente parte do princípio que uma pessoa desacordada que não está tendo não está falando que ela pode ou não estar respirando qual que foi o gabarito o gabarito foi ventilação de resgate olha por que que o gabarito foi ventilação resgate por que que quem fez a questão partiu do princípio que essa criança não estava respirando o Henrique por que que eu não vou estabilizar a cervical porque esse paciente porque não tem um indicativo de trauma raquimedular na vítima por que que eu não vou posicionar o paciente em decúbito lateral essa é uma resposta que até poderia ser o gabarito se você partir do princípio que uma pessoa desacordada pode ainda ter ventilação espontânea mas o mais correto aqui é ventilação de resgate sinceramente não acho que caiba recurso uma nova de Heimlich nem pensar compressão abdominal nem pensar você podia ficar nessas três aqui estabilização cervical não porque não tem trauma ventilação de resgate ou decúbito lateral a próxima está desacordada o mais correto sim é iniciar a ventilação de resgate letra B é o gabarito dessa questão e você precisa dar uma revisada sobre afogamento eu faço com você e vou comentando as questões da prova de pediatria do Enari 22-23 e aqui é uma questão sobre púrpura questão fácil questão lógica questão se você lesse com calma e tivesse aquela sensação aquele feeling de que o mais comum é mais comum mesmo especialmente em pediatria dava pra fazer com tranquilidade questão de púrpura de Enoxion Line você está atendendo um paciente com quadro de púrpura palpável dor abdominal e artralgia até aí gente é tudo tudo indicativo de Enoxion Line sua suspeita inicial é PHS beleza assinale a alternativa correta sobre púrpura a púrpura palpável é um achado frequente nos pacientes mas não obrigatório então é obrigatório você tem que ter a púrpura palpável em que pese dependendo do estágio inicial se o estágio for inicial você pode ter manifestação sua petequial tá mas sim tem que ter púrpura palpável manifestações gastrointestinais são bastante incomuns não são bastante comuns acomete o rim não acomete o rim não pelo contrário você pode ter síndrome nefrítica nefropatia pela púrpura de Enoxion Line artrite aguda é um critério obrigatório para o diagnóstico incapacitante auditiva o que é uma artrite auditiva o cara errou na hora de digitar é uma artrite aditiva e não ela não é aditiva ela é migratória de grandes articulações então a letra D tá toda errada inclusive na digitação ela pode ser primária ok desencadeada picada por vírus bactéria alimento vacina medicamento e picada de inseto marca aqui a letra E o gabarito é a letra E ela é uma ela é uma doença que tem multicausalidade desde medicamento até vacina então o gabarito letra E as outras todas eu te mostrei que estavam erradas e bons estudos pra você a prova do anário de pediatria eu venho comentando ela toda com você e essa aqui é uma questão que você precisava mais de bom senso do que de conhecimento de pediatria vamos ler junto os pais de uma adolescente relatam ao seu pediatra na ausência da paciente que estão percebendo que ela tem mudado o comportamento alimentar então beleza ele já te falou que deve ser um transtorno alimentar aqui do adolescente viram por diversas vezes que ela estava comendo escondida muito rapidamente em grande quantidade existem algumas doenças que podem causar cursar com isso aqui mas atenção pro detalhe refere que ela tem vergonha quando é vista nessa situação demonstra tristeza após se alimentar e após se alimentar e frequentemente come até se sentir desconfortável apenas no relato dos pais qual é o mais provável muita gente boa pode vir aqui e falar assim Henrique isso é comportamento de bulimia e ó pau cravou a letra D a letra B mas pra ser bulimia não basta ter este comportamento é fundamental que haja um comportamento compensatório de evitação eu comi muito mas eu preciso me livrar dessa quantidade de calorias que eu ingeri provocando vômito ou usando alguma medicação pra provocar diarreia um laxativo por exemplo então esse aqui não pode ser um diagnóstico de bulimia porque não há relato daquela compensação daquele transtorno ou daquela atitude compensatória depois de uma alimentação importante então anorexia não restritivo evitativo nem pensar ortorexia de jeito nenhum anorexia não comer restritivo evitativo aquela restrição alimentar absoluta ortorexia aquele paciente que só come tem uma fixação em comidas essencialmente tidas saudáveis aí você fica aqui entre bulimia e compulsão alimentar não tem tratamento não tem comportamento de compensação então só pode ser compulsão alimentar gabarito letra D e você vai dar uma olhada ali porque assim como eu falei de vacinação de pneumonia de asma de cardio vai cair alguma coisa de adolescente e tá muito relacionado a comportamento alimentar então resposta letra D bons estudos eu sigo resolvendo com você a prova de pediatria do Enari 22-23 uma questão de infecção de velha superior que eu falo pra você vai cair tem que saber muito sobre isso porque não é assunto difícil você não pode perder esse ponto à toa e aqui dessa vez a incorreta sobre otite média aguda tabagismo passivo é fator de risco e o aleitamento materno é fator de proteção via de regra isso acontece pra quase tudo tá então tá correta pra otite e você não vai marcar porque que é incorreto vamos pular a letra B porque será as creches na letra C e berçário representam fator de risco no desenvolvimento criança na creche criança no berçário criança na escola é fator de risco pra infecção de via aérea superior inclusive em algumas doenças como na sinusite por exemplo até um critério pra você prescrever antibiótico então essa aqui tá certa a ocorrência do primeiro episódio antes dos seis meses é risco de recorrência sim é risco de recorrência se você tem o primeiro episódio antes dos seis meses a tuba auditiva ventila a orelha média a sua luz é virtual perfeito na criança ela é mais curta e horizontalizada olha aqui a minha mão ó na criança ela é mais curta e horizontalizada no adulto ela é mais longa e verticalizada criança adulto lembra do telefone da orelha média o telefone na orelha então na criança curta horizontalizada no adulto longa verticalizada então tá certíssima a letra E a letra B tá erradíssima porque a trissomia do 21 hoje a gente tem usado muito mais o nome trissomia do 21 do que síndrome de Down é a mesma coisa Henrique eu sei mas para a nomenclatura por uma questão de humanização do atendimento essas crianças e esses adultos a gente tá falando mais trissomia do 21 do que síndrome de Down coisa com a qual eu concordo integralmente é um fator de proteção não mesmo é um fator aumenta muito o risco por conta das deformidades das alterações craniofaciais típicas da trissomia do 21 da síndrome de Down então o que tá incorreto é a letra B e o gabarito logo também é a letra B de bons estudos pra você vamos conversando sobre a prova de pediatria do Enari 22 23 é uma questão essa aqui relativamente nova uma criança de um ano de idade levada pra avaliação por ter apresentado cianose todo mundo fica de cabelo em pé que ocorreu após período de choro prolongado ó sem perda da consciência e com resolução espontânea o que que é isso? é aquela síndrome é aquela perda de fôlego o que muita gente antigamente falava ela tá engolindo o fôlego é uma síndrome de perda de fôlego é uma síndrome absolutamente benigna não indica nenhuma complicação nem fator de risco pra epilepsia nem fator de risco pra cardiopatia nem fator de risco pra nenhuma outra complicação o que que você precisa fazer? qual é a orientação? qual é a sua postura perante os pais? orienta que o paciente deve fazer anticonvulsivante? não não tá relacionada com convulsão esclarece as dúvidas enfatizando a alta probabilidade de ter quadro convulsivo já falei pra você antes não não tem a ver com convulsão conversa sobre o desenvolvimento encaminha a família pra centro multidisciplinar parou 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 não tem que encaminhar a família pra centro multidisciplinar nenhum o que a gente tem que fazer é tranquilizar a família deixando que o episódio é benigno é autolimitado e que o tratamento na verdade a abordagem deve ser não dar uma recompensa pra criança que faz isso a criança é mais esperta que o adulto se ela tem um episódio desse e o adulto faz o que ela quer um brinquedo um alimento um comportamento que seja a criança vai entender hum eu preciso fazer isso pra ganhar o que eu quero então a gente tira essa associação mas é um distúrbio absolutamente benigno e não aumenta o risco de parada cardiorrespiratória uma boa questão uma questão que é uma coisa que é relativamente comum nos atendimentos de pediatria então dá uma olhada nisso aqui pra tranquilizar a família ele dizer que o comportamento que o episódio é benigno não tem risco nenhum questão número 53 que eu tenho resolvido da prova de pediatria do Enari 22-23 com você hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21 hidroxilase hiperplasia adrenal congênita você sabe tá no teste do pezinho é um rastreio importante a deficiência mais comum é de 21 hidroxilase o que que eu tenho quando o que que o paciente vai apresentar quando tem deficiência de 21 hidroxilase ela vai ter uma redução na produção de cortisol a partir do colesterol vai ter a síntese do cortisol então vai reduzir o cortisol reduzir os mineralocorticoides essencialmente a aldosterona que é que vai fazer reabsorção de sódio então a síndrome clássica é uma síndrome de hipocortisolismo associada a hiponatremia então vamos lá o aumento exagerado da produção de cortisol não parou por aqui eu tenho uma redução da produção de cortisol deficiência de 17 hidroxiprogesterona não na deficiência de 21 hidroxilase eu tenho um aumento da 17 OH progesterona inclusive é essa substância que é mensurada que é quantificada lá no teste do pezinho então a letra B risquei e tô fora aumento do cortisol risquei e tô fora diminuição do cortisol hiperplasia de glândula por redução do nível do hormônio liberador de corticotrofina não né se eu tenho uma redução hipocortisolismo o feedback vai ser pra aumentar a produção de adrenocorticotrofina de ACTH então a letra D tá errada a letra E deficiência de produção de cortisol ok 75% forma clássica com deficiência na produção de aldosterona diminui corticoide diminui cortisol desculpa diminui mineralocorticoide síndrome perdedora de salto um gabarito da questão 53 é a letra E isso a gente falou pra você tanto na aula de endocrinologia pediátrica quanto na aula de teste do pezinho vai lá olha a trilha do RevisaMed de bons estudos mais uma questão da prova de pediatria do Enari 22-23 e eu preciso fazer uma confissão pra vocês eu não tinha ideia da resposta dessa daqui o que que leva uma pessoa a estar de tão mau humor ou tão à toa na vida pra fazer esta questão das opções a seguir qual cita uma das causas metabólicas mais frequentes de catarata na população pediátrica qual a causa mais comum de catarata na população pediátrica rubéola congenta agora qual deles qual dos distúrbios metabólicos essa pessoa simplesmente abriu o livro de pediatria e falou assim qual é a informação mais esdrúxula que eu vou pegar que eu quero que todo mundo erre na prova porque eu não quero que ninguém gabarite a minha prova é essa daqui eu vou fazer pra vocês o gabarito chave fechadura gabarito é letra E hipoglicemia porque Henrique não existe ainda uma fisiopatologia absolutamente bem descrita e aceita pronto essa é a questão tem questões que você vai fazer com convicção tem questões que você vai fazer com dúvida tem questões que você vai fazer cheio de dúvida agora essa aqui se você acertou se você sabia pô ótimo maravilhoso pra você que não sabia eu te garanto e a imensa maioria e a imensa maioria das pessoas assim como eu também não sabia que o gabarito é letra E hipoglicemia vamos pra próxima questão que não faz sentido nenhum cair numa prova desse tamanho e vamos lá uma prova via de regra até bem feita não tava fácil mas uma prova até bem feita em linhas gerais mas gabarito letra E vamos junto pra próxima questão de pediatria prova do Enari tô resolvendo ela inteira com você desse ano 22-23 questão número 55 e aí se você olhar eu gravei um vídeo recentemente na questão 54 sobre causas metabólicas de catarata e eu falei que era uma questão absurda de cair essa aqui também é pô Henrique mas ilho meconial é um troço que a gente ouve em pediatria que a gente vê em pediatria é e quando você ouve e vê um diagnóstico e lê sobre ilho meconial o que que vem na sua cabeça ah Henrique fibrose cística né porque é a mais comum não só é a mais comum que 99% dos pacientes com ilho meconial terão fibrose cística e aí tem uma canção famosa dos últimos anos que diz que aquele aquele 1% aquele 1% foi o que o cara cobrou na prova aquele 1% mal mal nós pediatras e mal mal neonatologista vai ver o cara pegou a exceção da exceção da exceção mais uma questão que não faz sentido você cobrar numa prova de acesso direto faria sentido por exemplo eu não acho que faz sentido em quase nenhum tá mas faria sentido por exemplo num título de especialista em neonatologia aí tudo bem nem pra prova de R3 de pediatria eu colocaria uma questão dessa essa é uma prova essa é uma questão que o especialista do especialista vai responder mas vamos responder junto 99% dos ilhos meconiais estão relacionados a fibrose na ausência de fibrose qual que é o grupo de RN mais acometido qual que é o grupo de RN mais acometido de qualquer coisa os prematuros com peso muito baixo se você for olhar a imensa os fatores de risco pra imensa maioria das coisas é prematuridade baixo peso ou muito baixo peso a não ser resposta letra E não é icterícia não é asfixia não é mole não é hipotiroidismo congênito é o fator de risco pra maioria das coisas do recém-nascido prematuro com peso muito baixo gabarito letra E uma questão que também não faz muito sentido tá numa prova de acesso direto vamos aqui comigo tô resolvendo a prova de pediatria do Enari de 2022-23 uma questão de semiologia cardiologia pediátrica e aquela questão também que se você utilizar o seu bom senso a sua calma e os seus conhecimentos lá da semiologia lá do ciclo básico né do método clínico ali da propedeutica do quarto e quinto período você ia responder criança e idade escolar é levada pra consulta de rotina faz acompanhamento em outra cidade hoje ela veio a primeira vez contigo o exame físico detecta um sopro e ele quer saber qual dessas características abaixo não é frequente ou não está presente em sopros inocentes ou seja quando qual dessas características indica doença um sopro patológico sopro acentuado por quadro febril qualquer sopro indocente pode ser acentuado por quadro febril pela taquicardia pelo hipermetabolismo então isso aqui não é sinal de patologia ausência não é sinal de doença né ausência de irradiação não quanto mais florido for esse sopro quanto mais características semiológicas estiverem presentes maior a chance de ele ser um sopro patológico então ausência de irradiação sim é indicativo de sopro inocente não é de sopro patológico desaparecimento ou diminuição do sopro com a mudança de culpa esse eu vejo todo dia no meu consultório apareceu uma criança com um sopro estou escutando ali deitada sentou a criança desapareceu sopro inocente presença de frêmito o que que é frêmito é a expressão vibratória tátil o turbilionamento do fluxo então se tem frêmito é que esse sopro tem pelo menos quatro cruzes três para quatro cruzes então a presença de frêmito sim é indicativo de um sopro com muito maior chance de ser patológico sopro localizado em pequena área bem definida não quanto mais quanto mais focos for presente o sopro se ele tiver mal definido se ele tiver numa área maior se ele tiver em mais de um foco ele tem maior chance de ser patológico então o gabarito aqui gente só pode ser a letra D a presença de frêmito é muito mais indicativa de um sopro patológico do que de um sopro inocente prova do Enari 2022-2023 pediatria eu corrijo com você uma questão grande sobre bronquiolite pneumonia asma bronquiolite infecção de velho superior desses quatro temas da pneumologia pediátrica pelo menos dois vão cair normalmente cai tudo mas pelo menos dois desses vão cair vamos ler aqui um bebê de seis meses é levado ao hospital por tosse seis meses aquela idade bem crítica de bronquiolite tosse cansaço para respirar podia estar colocando dispineia aqui fica mais bonito e respiração mais rápida então esse aqui eu relato dos pais então tosse dispineia e taquipineia nega a febre mas teve logo antes uma coriza leve um pouquinho de obstrução nasal então uma doença que começou com sintoma de velho superior e provavelmente agora se instalou na velho inferior você já deu o diagnóstico né ao exame o paciente apresenta taquipineia esforço retração subcostal sibilo difuso aoscuta com base no provável diagnóstico bronquiolite viral aguda em forma verdadeira ou falsa então eu quero saber se você sabe alguma coisa sobre bronquiolite aluno do revisar médio você sabe sobre bronquiolite vem aqui comigo ausência de febre não é compatível com o diagnóstico de bronquiolite viral aguda muito pelo contrário quando há febre geralmente é uma febre baixa uma febrícula 37,6 37,8 37,9 38 normalmente não mais do que isso e muitos dos casos afebris então essa assertiva está incorreta a ausência de febre é compatível com o diagnóstico de bronquiolite vamos para a próxima então letra F marcada no parênteses o aumento da frequência respiratória tachipneia é um sinal importantíssimo na bronquiolite importantíssimo e traduz a resposta ao acometimento pulmonar pelo agente infeccioso uma tentativa de compensar a ventilação alveolar ventilação alveolar frequência respiratória vezes volume alveolar então uma tentativa de compensar os mecanismos geradores de prejuízo na mecânica de troca gasosa perfeito bota um V de verdadeiro essa daqui pode ter dado muita confusão o pessoal teve uma aluna que me perguntou foi Henrique pelo amor de Deus mas isso aqui é doença alveolar crepitação inspiratória disseminada por todos os campos não ocorre na bronquiolite e se presente se indica o diagnóstico alternativo deixa eu falar uma coisa pra você bronquiolite pode creptar Henrique mas é uma doença bronquiolar sim mas o bronquilo tá muito próximo do alvéolo você pode ter um comprometimento uma extensão alveolar e aqui o que ele fala é crepitação inspiratória disseminada numa pneumonia bacteriana que dá alveolite que é a causa clássica de crepitação que é aquele som da equalização súbita das pressões intra-alveolares com a pressão externa a pneumonia bacteriana pode creptar e normalmente crepita mas a crepitação é localizada normalmente é a pneumonia alobar então a crepitação é localizada a crepitação difusa especialmente bilateral indica comprometimento bronquilo interstício alveolar então essa alternativa está incorreta essa afirmativa está incorreta bota a letra F ali e existe inclusive uma pequena divergência entre o consenso britânico e o consenso americano ali mas via de regra todo mundo sabe que bronquiolite pode creptar a radiografia de tórax pode ser útil nos casos graves sim você vai pedir raiz X para toda criança que suspeita bronquiolite não diagnóstico é clínico mas nos casos graves ela pode ser útil sim e os principais achados são sinais de hiperinsuflação bronquiolite uma doença vai dar um distúrbio obstrutivo transitório hiperinsuflação torácica difusa ok hipertransparência sim acúmulo de ar dentro dos campos pleuroponares retificação do diafragma sim sinal de hiperinsuflação e até broncograma aéreo co-infiltrado de padrão intestinal sim se você tem um padrão intestinal muito intenso um acometimento intersticial muito intenso pode sim não é comum mas pode ter broncograma aéreo lembra que o broncograma aéreo é a representação radiológica seja na raiz X seja na TC de um bronco pérvio dentro de um parênquema que está ali via de regra consolidado mas aqui você pode ter um infiltrado intersticial tão intenso que pode sim ter broncograma aéreo então a resposta então pra essa pra essa quarta alternativa a gente vai marcar a letra V de verdadeiro e essa é mais fácil né na grande maioria dos pacientes a evolução é benigna sim por que tem muita internação com bronchiolite então Henrique porque tem bronchiolite pra caramba então eventualmente a gente precisa internar processo evolui pra cura sem necessidade de intervenção inclusive nos guidelines mais novos até aquela prova terapêutica com bronchiolotador caiu por terra o que a gente faz no paciente com bronchiolite hidrata nutre oxigênio se necessário e redução da secreção aspiração quando necessário para a terapia respiratória é isso que a gente vai fazer então FV FVV então a resposta letra D falso verdadeiro falso verdadeiro verdadeiro essa daqui inclusive eu não sei o que significa a letra E porque o cara errou na digitação então aqui ó já marca embora se você soubesse aqui tudo tranquilo letra D gabarito bronchiolite tem que saber tudo e tem aula disso tem tudo sobre bronchiolite aqui na trilha do Revisa Médio prova de pediatria é na área 22-23 eu resolvo com você comenta a prova e aqui sobre predominância de neoplasia em pediatria uma questão de epidemiologia de tumores na infância vamos lá assinalar a correta idade e sítio primário isso que ele queria saber qual idade mais comum de ter aqueles tumores primários linfoma tanto o Hodgkin quanto o não-Hodgkin são bastante predominantes em menores de um ano não eles são maiores ali a partir de 6-7 anos então tá errada entre leucemia LMC crônica juvenil é mais predominante na adolescência e rara em menores de 3 anos não ela é mais comum em menores de 3 anos das neoplasias o sistema nervoso central o astrocitoma tá entre as mais predominantes em maiores de 3 anos sim esse é o gabarito essa é uma questão meio decoreba né mas é uma questão que dá pra fazer tá então gabarito aqui letra C vamos olhar a outra neoplasia de sítio primário em cabeça pescoço em todas as faixas etárias são sarcoma de parte mole linfoma não lembra que nos menores de 1 ano nos menores de 6 meses cabeça e pescoço dos mais comuns é o retinoblastoma então essa aqui tá errada neuroblastoma e filmes são sítios abdominais mais predominantes em adolescentes não são tumores embrionários então é neoplasia de pequenininho então resposta letra C das neoplasias do sistema nervoso central o astrocitoma entre as mais predominantes em maiores de 3 anos gabarito letra C trilha do RevisaMED tem aula sobre isso falando sobre a epidemiologia dos tumores das neoplasias malignas da infância prova de pediatria do Enari 22-23 eu resolvo com você e essa é uma questão aqui que se você fosse afoito se você não respirasse bem profundamente você ia sambar mas é uma questão muito muito fácil na fase olha aqui mais inicial olha aqui pro meu dedinho olha na fase mais inicial no começo da apendicite aguda qual é a atria de sintomática mais comum tria de sintomática mais comum na fase mais inicial é dor periumbilical febre moderada e anorexia Henrique mas o apente está na fossa ilíaca direita eu sei cara mas na fase mais inicial a dor é periumbilical depois essa dor vai migrando para a fossa ilíaca direita a febre pode ficar mais alta então dor em fossa ilíaca direita febre alta e prostração é fase avançada na fase mais inicial é dor periumbilical dor epigás que nem pensar né sai fora dor abdominal difusa eu já vi apendicite ocorrer de 2.603 maneiras diferentes é super variado pode dar dor abdominal difusa na fase inicial pode mas não dar febre alta na fase inicial inclusive na fase inicial pode nem ter febre e anorexia pode dar e aqui ó dor umbilical febre alta e vômito não dor periumbilical febre moderada e anorexia é a tria de clássica da apendicite aguda na fase inicial então se você falasse você lê esse aqui o fase mais inicial você ia acertar gabarito da questão 59 letra E dor periumbilical febre moderada baixa moderada e anorexia prova de pediatria Enari 2022-23 a última questão da prova você tá com uma criança de 6 anos com lesão de pele intensamente pruriginosas piora a noite tem um tempinho já não teve febre nem qualquer outro sintoma olha a descrição pápulo vesicular eritematosa em espaço interdigital axila punho região glútea genital os pais estão na consulta e a mãe além de ter tudo isso tem lesão toneliforme isso aqui gente é escabiose é sarna essa lesão toneliforme pápulo vesicular eritematosa em área interdigital punho glúteo isso é muito típico de escabiose o pai não tá assintomático e não tem nada qual é a conduta em relação ao paciente e aos seus pais é claro que você vai tratar a criança é claro que você vai tratar a mãe mas é claro que você vai tratar o pai também apesar dele ser assintomático todos os contactantes de um paciente com escabiose devem ser tratados então o que você vai fazer? prescrever tratamento para a criança e para os familiares independente da presença de sintomas sim você vai tratar a criança vai tratar a mãe e ainda que assintomático o pai também vai receber tratamento prescrever tratamento para a criança e para os familiares sintomáticos não tem que tratar também os assintomáticos só para a criança que é a sua paciente não aqui não é nenhuma questão bioética não você vai tratar todo mundo é fundamental tratamento para a criança e para a mãe reparem que aqui a mãe a letra D e a letra B são praticamente idênticas então elas se anulam prescrever o tratamento indicar avaliação com dermatologista para a mãe não você sabe que a mãe também tem as mesmas coisas da criança inclusive com lesão em túnel então ela também tem escabiose sarna para coçar a família eu tenho que tratar sarna para coçar a família eu tenho que tratar trata todo mundo que mora no mesmo domicílio da criança marca a letra A que você fez um gabarito você elaborou uma resposta baseada nos seus conceitos tanto de de dermatologia pediátrica quanto conceitos epidemiológicos todo mundo tem um paciente com sarna eu trato todo mundo com escabiose eu trato todo mundo mesmo que esteja sem sintomas bons estudos e vai para a trilha do Revisa Média lá tem tudo sobre isso Olá nós estamos aqui hoje com a equipe do Revisa Média para avaliar e comentar a prova do Enari de ginecologia obstetrícia primeiro comentário que eu gostaria de fazer dessa prova é que nós sinceramente não achamos essa prova difícil não não é uma prova fácil mas é uma prova que quem estudou é capaz de fazer com uma certa tranquilidade as questões de ginecologia obstetrícia então vamos lá a primeira questão a questão 61 ela diz assim pacientes que apresentam vaginose citolítica não confundir com vaginose bacteriana podem ter alguns sintomas semelhantes a outros tipos de vaginites como prurido e corrimento esbranquiçado antes do período menstrual ardor queimação desúria e disparionia veja que nesse texto base tem vários fatores aqui várias palavras para confundir essa semelhança de sintomas com outras patologias do trato genital inferior pode atrasar o seu diagnóstico tudo isso que foi falado até agora não é importante nesta questão por quê? o enunciado é assim em relação a vaginose citolítica é correto afirmar que então se nada daquilo tivesse sido falado antes e nós nos fixássemos no enunciado nós saberíamos o que a questão está pedindo então em relação a vaginose citolítica é correto afirmar que letra A é causada pela proliferação excessiva de lactobacillus e pela redução do pH vaginal que se encontra menor ou igual a 4 correta questão essa é a questão correta vamos lá letra B o processo inflamatório intenso é causado por estreptocópito do grupo B e esquerixa coli não não tem nada a ver com estrepto B e com esquerixa coli um grande negativo aqui letra C tem como agente etiológico parasita flagelado tricomonas vaginal não isso aqui não é tricomoníase é vaginose citolítica tem que ter estudado esse tema pelo menos uma vez para saber a causa da vaginose citolítica letra D é o processo inflamatório vaginal causado pela proliferação de fungos como a candida tropicalis não isso é candidíase tem alguns sintomas de prurido aqui tem algum prurido mas não é candidíase aquele corrimento típico grumoso branco esverdeado amarelo esverdeado da candidíase e letra E é causada pela substituição da flora microbiana vaginal denominada lactobacillus por bactérias anaeróbicas anaeróbicas e facultativas isso aqui é a vaginose bacteriana clássica não é então a primeira questão sem dúvida nenhuma letra A nós vamos aqui para 62 é uma questão também de ginecologia não é uma questão difícil dentre as alternativas a seguir qual delas apresenta os achados que seriam mais sugestivos de câncer de mama então prestemos atenção no que o enunciado está pedindo achados sugestivos de câncer de mama letra A cisto único no quadrante inferior interno da mama esquerda cisto único é achado sugestivo de câncer de mama não não é cistos múltiplos em ambas as mamas não o câncer de mama é um tumor sólido não é cístico nódulos difusos simétricos em ambas as mamas não normalmente o achado sugestivo de câncer de mama é em uma mama ele é unilateral letra D consolidação da mama direita que aparece logo antes da menstruação não esse é um caso mais ligado a flutuação hormonal do ciclo da mulher onde há uma uma densidade mamária mais expressiva numa fase do ciclo menstrual também não é sugestivo de casa e a letra E que é realmente a resposta correta nódulo sólido único no quadrante superior externo da mama esquerda que é o quadrante onde é mais frequente o câncer de mama então é uma questão relativamente tranquila a próxima é a 63 é uma questão que é de uroginecologia uma mulher de 53 anos vem ao ambulatório de uroginecologia referindo perda urinária então um certo grau de incontinência urinária possui história de 5 partos vaginais quer dizer tá aí provavelmente ou é um distrator pra confundir mas tá lá 5 partos vaginais apresenta menopausa há 7 anos sem terapia de reposição hormonal então é uma mulher que há 7 anos na menopausa não tomou hormônio teve 5 partos normais no exame físico ginecológico apresenta um prolapso de parede anterior grau 1 então ela tem uma cistocele grau 1 sem perda urinária manobra de valsalva que é aquela manobra onde você faz um aumento da pressão abdominal pra ver se há uma perda involuntária de urina não tem perda involuntária de urina aqui apresenta resultado de estudo urodinâmico que revelou presença de contrações não inibidas do músculo detrussor da bexiga o que é relacionado a contração não inibida do músculo detrussor bexiga bexiga hiperativa é um problema funcional do músculo detrussor da bexiga e o enunciado nesse caso a abordagem terapêutica inicial é letra A correção cirúrgica do prolapso de útero e da parede vaginal anterior por via vaginal não o tratamento da bexiga hiperativa ou das contrações não inibidas do músculo detrussor não é cirúrgico letra B terapia de reposição hormonal apenas com estrogênio vioral não neste caso o tratamento das contrações não inibidas não é reposição hormonal muito menos apenas com estrogênio vioral porque aqui não está dizendo que essa mulher foi esterectubizada e mesmo que fosse o tratamento não é hormonal de forma direta o tratamento inicial pode compor um tratamento mas não é o tratamento inicial letra C colpo sacro fixação que é uma fixação da cúpula vaginal em paciente esterectubizada que teve prolapso de cúpula não tem nada a ver com contrações não inibidas no músculo detrussor letra D tratamento comportamental quer dizer biofeedback que é assim um tratamento de consciência corporal para tentar controlar tendo consciência do corpo é um treinamento para se ter um controle maior desse músculo que promove algumas contrações não inibidas de forma que faz parte do tratamento da bexiga hiperativa podendo ou não associar a anticolinéticos mais comum mais usado e a oxibutinina e tem muitos outros também então a letra correta é letra D e a letra E diz assim correção da parede vaginal anterior com tela via vaginal não tem nenhuma indicação cirúrgica aqui por um prolapso de parede anterior grau 1 não tem indicação cirúrgica e não tem nada a ver essa correção cirúrgica com a contração não inibida do músculo detrussor então correto letra D sem nenhuma dúvida questão também não é difícil essa essa foi uma questão relativamente fácil vamos agora para a 64 é uma questão que trata de sangramento uterino anormal tema muito frequente também na residência médica vamos lá uma paciente de 55 anos com antecedente de menopausa aos 50 ela tem 5 anos então que ela está na menopausa refere que nunca usou terapia hormonal então ela está em um estado de hipoestrogenismo e faz tratamento de hipertensão e diabetes então ela não faz reposição hormonal ela é hipertensa e diabética só aí a gente já começa a ficar ligado num grupo de risco de patologia do corpo uterino relata que há cerca de um mês apresentou sangramento vaginal em dois momentos diferentes então é normal uma mulher na pós-menopausa com 5 anos de menopausa sangrar? não não é normal não é normal principalmente se ela não está fazendo reposição hormonal porque se ela estiver fazendo uma terapia hormonal pode ser que ela tenha um sangramento é mais frequente ocorrer um sangramento anormal bom apresenta-se topatológico ou atrofia acentuada isso aqui também é um extrator e para mostrar que aquele sangramento não é de colo uterino não é por exemplo um câncer de colo uterino que sangrou o traçol transvaginal evidencia a presença de dois miomas intramurais de 0,7 e 1,3 cm respectivamente que já deve estar com ela há muito tempo completamente assintomáticos o volume uterino de 35 cm perfeitamente normal para a idade e aí sim um endométrio de 11 mm aqui está o X da questão qual é a medida do endométrio considerada normal numa paciente que não faz reposição hormonal 5 mm no máximo existem trabalhos que levam o ponto de corte para 4 mm mas 5 mm é o aceitável acima de 5 mm tem que investigar esse endométrio ovários não visualizados então não tem absolutamente nada de ovário apesar dos ovários estarem lá não foram visualizados ao ultrassom o que é normal diante desse caso é o enunciado qual é a melhor conduta melhor conduta a melhor conduta seria a letra A esterectomia total abdominal mais anexectomia não não tem nenhuma necessidade de ser radical aqui tirar o útero dessa mulher os ovários dela simplesmente porque ela teve um sangramento e um endométrio espessado segundo acetato de medrox progesterona trimestral então nós vamos entrar com hormônio para essa mulher sem investigar esse endométrio de jeito nenhum letra C iniciar estriol creme vaginal também não tem absolutamente nenhum cabimento isso porque o estriol seria paratrofia genital e aqui nós estamos preocupados com o sangramento que ela teve então não procede passar pra ela prescrever estriol creme vaginal letra D esteroscopia diagnóstica é a questão correta a letra correta letra D por que investigação endometrial então endometrio de 11 milímetros tem que ser investigado na pós-menopausa se ela tivesse usando hormônio até 7 milímetros seria aceitado tá e letra E naturalmente miomectomia coitado os dois miominhas lá não tem culpa nenhuma disso vamos deixar ele quietinho lá tá então letra D questão 64 uma questão também bem formulada e não foi questão difícil essa não foi muito bem questão agora 65 é uma questão que você tem que ter lido então tumor de ovário gente tem que estudar aquilo ali colocar aqueles esqueminhas decorar alguns tumores clássicos como esse tumor dessa questão é um clássico é um tumor de ovário clássico a gente talvez nunca vai ver esse tumor na vida mas pra fazer prova de residência tem que saber então a presença de células em anel de cinete o que é células em anel de cinete é uma célula que lá no microscópio na lâmina parece um anel de cinete na verdade ela está relacionada a uma célula produtora de mucina ué mas produtora de mucina no ovário aí que está é um dos achados então ó a presença de células em anel de cinete no exame anatomopatológico é um achado de qual dos seguintes tumores ovarianos tumor de Brenner não não é um tumor de Brenner um tumor sólido de ovário que não tem anel de cinete no anatomopatológico segundo tumor de kruchenberg sim é a resposta correta porque o tumor de kruchenberg que é um tumor clássico que todo mundo tem que saber ele é um tumor metastático ele é um tumor originalmente de estômago em 70% dos casos produtor de mucina por isso que ele tem um aspecto de anel de cinete ou no intestino então é uma metástase ovariana de um tumor original de estômago intestino geralmente esse é o tumor de kruchenberg que foi descrito por esse médico letra C teratoma imaturo do ovário não não tem nada a ver com anel de cinete teratoma imaturo do ovário muito menos o tumor seroso letra D e muito menos o de germinoma a letra E então aqui é decoreba mesmo gente tem que pegar os tumores de ovário estudar montar um esqueminha colar lá na porta do armário e de vez em quando dar uma lida naquilo ali para ir decorando a hora que cai na prova você relaciona diretamente anel de cinete kruchenberg muito bem vamos para a questão 66 a próxima diz assim também não é uma questão difícil não quais dos seguintes sintomas podem estar associados ao aumento do hormônio prolactina no organismo gente prolactina o que a prolactina faz porque esse hormônio existe ele tem uma finalidade grandiosa na vida da mulher em primeiro lugar produzir leite na amamentação então durante a lactação a prolactina está bem aumentada e o que acontece lá na lactação a mulher para de menstruar ela não menstrua no período que está amamentando pelo menos nos primeiros meses quando a prolactina está alta ele inibe a ovulação ela para de menstruar e amamenta então quando ela não está amamentando por um tumor por exemplo um prolactinoma que está produzindo prolactina em excesso ele inibe a ovulação ela para de menstruar entra em amenorréia e começa uma galactorréia uma secreção láctea saindo pelos mamilos então letra C é a correta amenorréia e galactorréia queda de cabelo letra A e acne está relacionada a androgênio não é relacionada a prolactina irsutismo e aumento do fluxo menstrual também desequilíbrios do ciclo relacionados a estradiol progesterona e androgênio irregularidade menstrual e disforia pré-menstrual está mais ligada a progesterona não tem nada a ver com prolactina dispareunia e dismenorréia são sintomas relacionados a endometriose não tem também absolutamente nada a ver com prolactina elevada lembra amenorréia galactorréia perfeito então uma questão também que não posso dizer que foi difícil é uma questão relativamente tranquila vamos agora para 67 que diz assim essa também é decoreba gente tem que estudar decorar as amenorréias primárias então um capítulo de amenorréia tem que estudar gente que cai em prova cai igual tumores tumores ginecológicos vai cair uma questão então amenorréia primária são as diversas síndromes então vamos lá das patologias a seguir estão associadas a amenorréia primária exceto eu acho muito ruim esse tipo de questão em vez de colocar a marca correta coloca exceto não é o ideal mas a prova pode pode ser que isso aconteça então prestem atenção no enunciado exceto amenorréia primária o que é a amenorréia primária? aquela mulher que nunca menstruou nunca ela tem uma amenorréia desde sempre desde criança síndrome de Roktansky o que é a síndrome de Roktansky? tem que saber tem que ter estudado tem que ter decorado é uma genesia vaginal então essa mulher tem ovário ela tem um ovário às vezes mais atrófico ela tem algum problema ali às vezes no útero também mas classicamente Roktansky é uma genesia devagina tanto que o tratamento é uma neovagina para que a mulher possa ter relações sexuais mas é uma neovagina é uma cirurgia que é feita uma cirurgia plástica então Roktansky é causa de amenorréia primária? sim é causa é uma doença congênita a genesia vaginal síndrome de Morris o que é síndrome de Morris ou Morris? é uma doença genética um pseudo hermafroditismo masculino então o fenótipo é feminino o genótipo é masculino é XY tá? mas acontece uma resistência periférica androgênio de origem genética onde o fenótipo fica feminino então pelo genótipo ser masculino e o fenótipo feminino essa mulher não menstrua simplesmente porque ela não tem útero é um genótipo masculino então a síndrome de Morris é uma amenorréia primária então vamos lá a letra C síndrome de Kalman síndrome de Kalman é causa de amenorréia primária? sim porque é um hipogonadismo hipogonadotrófico congênito caracterizado por uma anosmia também é um defeito na produção do GNRH então amenorréia primária clássica e a anosmia é o detalhe né os bulbos olfativos são mal formados então ela não sente o olfato letra D síndrome de Aschermann essa é a correta o que é o Aschermann? Aschermann geralmente acontece pós-curetagem onde há uma cinequia esoterina cicatrizes endometriais que ao cicatrizar unem as paredes endometriais essa mulher entra em amenorréia mas é uma amenorréia secundária porque ela já menstruou muitas vezes na vida e de repente parou de menstruar então esta é a questão correta aliás a questão correta que não é amenorréia primária né nós estamos aqui vendo as exceções então Roktansky é a amenorréia primária Morris é a amenorréia primária síndrome de Kalman também e imen perfurado também letra E porque o imen perfurado é uma doença congênita que a criança tem o imen perfurado ela vai descobrir na primeira menstruação dela a menstruação não desce e aquele imen fica protuso e aquilo ali ela leva ela ao médico pra fazer uma pequena cirurgia então pra corrigir o problema congênita é uma amenorréia primária perfeito? também não não é difícil desde que tenha se lido pelo menos uma vez as amenorréias né então agora vamos para a questão 68 é uma questão interessante sobre transmissão vertical do HIV tá uma gestante de 18 anos gesta 1 quer dizer prime gesta que não realizou pré-natal isso aqui é muito importante é uma paciente que não teve assistência pré-natal nenhuma com aproximadamente 38 semanas quer dizer uma gestação a termo calculada pela data da última menstruação porque ela não fez pré-natal não fez ultrassom então ela só tem essa informação ali chega a maternidade em trabalho de parto quando fala assim chegou em trabalho de parto já está subentendido o que é trabalho de parto duas a três contrações de 40 segundos pelo menos em 10 minutos com dilatação e apagamento do colo então aqui no caso tem três contrações em 10 minutos e toque com o colo esvaecido quer dizer apagado com 6 centímetros de dilatação então ela está em franco período fase ativa do trabalho de parto está em pleno trabalho de parto está a fase começando a ser a fase avançada do trabalho de parto nesse caso visando reduzir os riscos da transmissão vertical do HIV é correto afirmar então vamos prestar bastante atenção no enunciado aqui nós estamos vendo o que é correto letra A deve ser realizado o teste rápido de HIV está certo na admissão e caso o resultado seja positivo iniciar a infusão de AZT não não está indicado fazer infusão de AZT em uma paciente que já está próximo do parto já está assim trabalho de parto avançado o AZT para ele ter efeito ele precisa de pelo menos 3 horas de infusão venosa 3 horas esse neném já nasceu então não é o mais indicado aqui não é o mais correto nessa questão letra B é a questão correta deve ser realizado o teste rápido de HIV sem dúvida na admissão e caso o resultado seja positivo será indicado uma indicação absoluta de cesariana sim por quê? porque aqui nós não temos como detectar a carga viral essa paciente não fez pré-natal ela não tem assistência provavelmente carga viral altíssima não fez uso de AZT durante antirretroviral durante o pré-natal durante a gravidez então esta é uma indicação absoluta de cesariana e imediata porque essa paciente já está com 6 centímetros até chamar o anestesista avisar o pediatra arrumar levar a paciente ela já está com 7 daqui a pouco está com 8 então temos que agilizar essa cesariana que está muito bem indicada tá? indicação absoluta a letra C realizar o teste rápido na admissão e caso o resultado seja positivo a miniotomia precoce será indicada ao contrário a miniotomia precoce deve ser evitada porque aumenta a transmissão vertical letra D deve ser realizado o teste rápido de HIV na admissão como todos e caso o resultado seja positivo o parto instrumentalizado quer dizer a fórcepe ou vácuo extrator e caso e episiotomia estão indicados para acelerar o nascimento estão contraindicados porque aumentam a transmissão vertical por causa do trauma né? o contato do sangue materno com o sangue fetal a letra E deve ser realizado o teste rápido de HIV na admissão e caso o resultado seja negativo exclui-se completamente cuidado com essas palavras completamente porque geralmente é aí não está correta a afirmativa então exclui-se completamente a possibilidade dessa paciente possuir o vírus do HIV não, não exclui por quê? porque o vírus tem uma janela imunológica de mais ou menos 30 dias então ela pode dar negativo estar contaminada com o vírus tá? uma questão bem feita uma questão de média complexidade mas também não poderia dizer que foi uma questão difícil ok? vamos agora para a 69 em relação a síndrome HELP que é uma complicação da pré-eclâmpsia grave com comprometimento hepático mais evidente assinale a alternativa incorreta então aqui nós vamos ver a incorreta plaquetas abaixo de 50 mil são contra são contra indicação anestesia raquidiana letra A está correto? sim está correto é contraindicado quando a plaqueta está abaixo de 50 mil letra B a cesárea é a via de parto de melhor escolha na síndrome HELP não é a melhor escolha a melhor escolha é a via vaginal se for possível se for possível ela é a melhor via por quê? porque a síndrome HELP está associada a coagulopatias a sangramento exacerbado né? e isso na cesariana o sangramento é muito maior a possibilidade de uma complicação por coagulopatia de consumo é maior então se puder ser parto vaginal é muito melhor essa é a questão então correta letra C pode ocorrer síndrome HELP sem elevação dos níveis expressóricos por incrível que pareça sim pode ter síndrome HELP com pressão normal tá? isso é uma pegadinha o sulfato de magnésio para estabilização neuroproteção materna é indicado quando se apresenta esse diagnóstico sim a síndrome HELP já predispõe ao barotrauma a o desencadear das convulsões então a eclâmpsia pode também estar associada à síndrome HELP por isso faz-se a profilaxia com o sulfato de magnésio na síndrome HELP a letra E pacientes com passado obstétrico de síndrome HELP devem ser alertadas quanto ao maior risco de apresentar o mesmo quadro em gestação futura sim com certeza é uma opção e uma necessidade informar e alertar essas pacientes tá correta então a incorreta é a letra B a cesárea é a via de parto de melhor escolha da síndrome HELP não é a melhor via de parto é a vaginal muito bem vamos para a questão 70 gestantes que não consomem carne e derivados então vamos lá carne e derivados de carne que que é derivados de aliás gestante que não consomem carne e derivados animais derivados animais ovo queijo leite né todos os 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 tipos de carne fígado então se nós pensarmos aqui a gente já vai sabendo um pouco das fontes de vitamina ver que a questão correta é a letra C a B2 ela tá muito ligada quer dizer aos alimentos de origem animal ovos salmão carnes atum fígado leite produtos lácteos já o magnésio mais ligada frutas verduras o ácido fólico também que é a vitamina B9 a vitamina D alguns peixes que tem ômega 3 também mas não necessariamente carne e derivados animais além disso o zinco que também pode ser encontrado em algumas carnes de peixe mas preferencialmente em verduras e legumes então aqui classicamente a vitamina B12 é que está relacionada a alimentos de origem animal muito bem vamos a questão agora 71 gestante de 23 semanas fala sobre diabetes gestacional rastreio do diabetes gestacional que é algo muito importante que cai muito em prova de residência tá gestante de 23 semanas refere que não fez nenhum dos exames solicitados na rotina do primeiro trimestre então já está mais da metade da gravidez com 23 semanas no segundo trimestre não fez exame nenhum nega doenças prévias o peso pré-gestacional era de 80 e atualmente está com 90 sendo que a altura é de 1,60m isso dá mais ou menos um IMC de 31 indo para 35 obesidade considerando que a disponibilidade técnica adequada a melhor conduta para o diagnóstico de diabetes gestacional é solicitar tudo isso que foi dito antes aqui na verdade talvez não seja tão importante quanto o enunciado que diz a melhor conduta para o diagnóstico de diabetes gestacional é solicitar dois pontos será que a melhor conduta para diagnosticar o diabetes gestacional é a letra A hemoglobina glicada e glicemia de jejum no momento da consulta não não faz parte a glicada do rastreio do diabetes gestacional letra B teste oral de tolerância glicose com 100 gramas de jejum e duas horas após sobrecarga não esse não é o clássico do rastreio do diabetes gestacional não é essa dose de 100 gramas e não é esse intervalo letra C teste oral de tolerância glicose com 75 gramas sim em jejum e duas horas imediatamente somente esses dois horários também não letra D apenas hemoglobina glicada também não faz parte do rastreio do diabetes gestacional então sobrou aqui a letra E que é a correta TOTG 75 gramas jejum uma hora e duas horas após sobrecarga entre 24 e 28 semanas então ela está com 23 ela vai fazer na semana seguinte e aí nós temos os valores né maior ou igual a 92 em jejum maior ou igual a 180 na primeira hora e maior ou igual a 153 na segunda hora é igual a diabetes méritos gestacional boa questão questão relativamente fácil vamos para a 72 gestante de 41 semanas gesta 2 G2 C1 quer dizer ela tem duas gestações um parto cesário anterior essa é a segunda gestação dela procura o hospital com 41 semanas já está passou uma semana da data aprovada do parto procura o hospital para resolução da gestação então realmente ela deve estar preocupada já passou uma semana da data e ela quer resolver sendo que a última cesárea foi há 3 anos atrás então ela tem uma cesárea anterior a 3 anos pré-natal de risco habitual sem intercorrências ao exame físico apresenta sinais vitais normais vitalidade fetal preservada altura uterina de 34 cm quer dizer não é um neném muito grande né o peso fetal estimado deve estar dentro do percentil normal no toque vaginal apresentação cefálica aqui entre os detalhes importantes dessa questão colo posterior com 2 cm apagado 20% menos um de deli bolsa íntegra tudo aqui é importante 2 cm de dilatação é importante para a resolução da questão bolsa íntegra é importante apresentação cefálica é importante neste caso qual seria melhor conduta e aí vamos ver será que a melhor conduta nesse caso seria misoprostol letra A via vaginal cada 4 horas não porque o misoprostol está contraindicado na paciente com cesárea prévia ponto será que seria letra B misoprostol via vaginal cada 6 horas não porque o misoprostol está contraindicado na paciente com cesárea prévia e a letra C indicar cesárea não necessariamente porque você pode usar outras técnicas de indução do parto letra D é a questão correta preparo do colo com sonda de fole que é o método de Krause por que que a gente pôde fazer o Krause aqui primeiro tinha dilatação porque se o colo estiver totalmente fechado não tem como introduzir a sonda segundo bolsa integrar terceiro cefálico então é a condição perfeita para você passar a sonda de fole introduzir mais ou menos uns 5 centímetros ou 4 centímetros ali para dentro insuflar 30 ml de água e deixar ela então presa suspensa com um peso para que aquele peso vai então fazendo o colo apagar e dilatar é uma forma de indução do parto com certas condições que tem que existir que aqui tem essas condições com cesárea anterior então essa é a correta e a letra E indução do trabalho de parto com ocitocina em bomba de infusão não por que claramente aqui o bishop o índice de bishop é menor que 6 para quem já deu uma olhada algum dia no índice de bishop vai ver claramente que não dá mais do que 6 aqui então não tem indicação de ocitocina em bomba de infusão que seria uma opção para o bishop maior que 6 muito bem uma questão bem elaborada vamos agora a 73 para bloqueio imediato da produção de leite em puérpera mais uma vez aqui amamentação prolactina para o bloqueio imediato da produção do leite em puérpera vamos citar um exemplo paciente HIV positivo não pode amamentar que tem contraindicação amamentação qual é a medicação e a dose de escolha então de cara nós temos aqui 3A, B e C cabergolina D e E bromocriptina então por aqui você já pode eliminar rapidamente alguns itens no caso a cabergolina é que é indicada então ficamos entre A, B ou C a cabergolina para inibição da lactação quer dizer bloqueio imediato para aquela mulher não amamentar não produzir leite é uma coisa aquela que vem amamentando teve um problema e teve que fazer a supressão da lactação a dose é outra uma coisa é você inibir a produção que nem começou a outra é você estar amamentando e ter que parar com a amamentação é como você parar um trem em alta velocidade é mais difícil e a dose é diferente então essa essa forma de fazer inibição da lactação bloqueio imediato da produção a letra A é a correta é a cabergolina 5mg dois comprimidos em dose única é uma dose mais alta e você já dá uma dose única para ela para suprimir a produção então ela vai inibir completamente não vai começar a produzir o leite já a cabergolina 0,25 de 12 em 2 por 4 dias seria algo que não é para inibir a produção talvez um esquema para uma suspensão de uma lactação que já estava ocorrendo e a cabergolina 0,25 dois comprimidos uma vez ao dia por 3 dias é um outro esquema também que com certeza não é um esquema de dose única para inibição inibição é dose única ok boa questão questão 74 gestante de 22 semanas comparece ao consultório referindo disúria polaciúria 3 dias então gestante com polaciúria é comum compressão da bexiga vai fazer xixi toda hora urinar toda hora mas disúria não dor para urinar não então disúria polaciúria já liga antena infecção do trato urinário muito importante trouxe exame de urocultura realizado há 3 dias que evidenciou ischerichia coli então não é uma bacteriúria assintomática é infecção urinária baixa provavelmente o antibiograma mostrou que a bactéria em questão era sensível aos seguintes fármacos nitrofurantoína que pode ser usado categoria B na gravidez ampicilina categoria B na gravidez e ciprofloxacino categoria C deve ser evitado a não ser que não tenha outra opção e norfloxacino também categoria C deve ser evitado a não ser que não tenha outra opção então ficamos entre nitrofurantoína e ampicilina refere que já é o terceiro quadro de infecção no trato urinário na gestação aí ela já deu a dica porque se é o terceiro caso de infecção urinária baixa duas infecções urinárias baixas ou uma alta já indica a profilaxia do antibiótico além do tratamento então no caso a profilaxia geralmente a gente faz com nitrofurantoína é o que a gente mais elege para fazer a profilaxia de 100mg a noite até o parto e no caso então a letra A ciprofloxacino de 512 por 7 dias não não é a melhor opção norfloxacino 400 uma vez ao dia ou três dias também não nós temos ampicilina e nitrofurantoína que é a categoria B nitrofurantoína 100mg de 6 em 6 horas por 5 dias seria se não tivesse tido já o terceiro quadro de infecção e 5 dias é muito pouco pelo menos 7 dias ampicilina 500mg de 6 em 6 horas por 7 dias seguido de nitrofurantoína profilática uma vez ao dia esta é a questão correta e na letra E nitrofurantoína 100mg de 6 em 6 horas por 7 dias seria correta se não fosse o terceiro quadro de infecção urinária dessa mulher então questão bem elaborada relativamente tranquila essa questão vamos para a 75 referente referente a indução do trabalho de parto novamente indução do trabalho de parto veja os temas estão se repetindo um pouco em pacientes que possuem cesárea anterior mesma coisa e feto com boa vitalidade assinale a alternativa correta muito parecida com aquela outra questão então indução do trabalho de parto em pacientes com cesárea anterior feto com boa vitalidade qual é a alternativa correta letra A será que é a letra A é contraindicado realizar indução do parto devido ao risco de rotura uterina não é contraindicado realizar indução do parto com cesárea anterior desde que você use a técnica correta no caso aqui seria sonda o método de Krause sonda vesical ou ocitocina caso o bicho é obcebido maior que 6 então é possível na bomba de infusão então não é a letra A é incorreta a letra B se o índice de bicho for maior que 6 poderá ser usado ocitocina em bomba de infusão essa é a correta tá tá corretíssima letra C misoprostol 25 é a primeira escolha não cesárea anterior misoprostol contraindicado realizar amniotomia e aguardar o início do trabalho de parto não amniotomia para induzir trabalho de parto de forma alguma aqui não tem nada nada correto e aguardar o início do trabalho de parto não realizar misoprostol de 25 não tá contraindicado misoprostol com cesárea anterior muito bem questão a próxima 76 paciente de 39 anos com antecedente de dois partos cesáreos pré-termo veja que questão sempre presente cesárea anterior cesárea anterior uma cesárea duas cesáreas bem interessante isso paciente com 39 anos com antecedente de dois partos cesáreos pré-termo devido a pré-eclâmpsia olha só pré-eclâmpsia grave teve que antecipar o parto duas vezes essa é a terceira gestação dela com duas cesáreas anteriores aliás ela tem 39 anos teve duas cesáreas prematuras e deseja planejar uma nova gravidez é hipertensa crônica ela se tornou hipertensa nesse quadro todo com bom controle pressórico nesse caso é necessário letra A orientar que ela deve evitar uma nova gravidez por ser hipertensa de forma alguma a hipertensão arterial ainda mais uma hipertensão com bom controle pressórico não é contraindicação para gravidez letra B orientar que considerando a idade avançada uma nova gestação está contraindicada não de forma nenhuma não é contraindicada é uma gravidez de alto risco precisa ser acompanhada de maneira especial mas não é contraindicada letra C orientar que ela deve iniciar heparina de baixo peso molecular no primeiro trimestre a fim de reduzir o uso de trombose aqui não está falando que ela tem trombofilia que ela teve história de trombose anterior então não tem indicação de usar heparina de rotina nessa paciente porque ela tem uma história de duas dois partos com pré-eclâmpsia e ela é hipertensa crônica não aí não tem nada a ver com heparina letra D orientar que existe risco de pré-eclâmpsia na futura gestação isso é verdade e que caso engravide ela tem recomendação de proflaxia de pré-eclâmpsia sim proflaxia com AS 100mg ácido acetil salicílico a partir de 12 semanas preferencialmente até 28 para proflaxia uma das poucas indicações de proflaxia de pré-eclâmpsia que está muito bem indicada nesse caso e a letra então essa é correta letra D a letra E prescrever ácido acetil salicílico e heparina de baixo peso molecular no início da futura gestação não heparina que não está indicada muito menos no início o AS aqui a partir de 12 semanas ok então letra D indiscutivelmente aqui sem dúvida questão 77 já estamos caminhando para o final né temos uma questão anulada também que a gente vai falar mulher mulher de 24 anos refere atraso menstrual a 8 semanas então supostamente uma gravidez de 8 semanas nos últimos dias vem apresentando sangramento intermitente o exame o exame ginecológico apresenta pequena quantidade de sangue coletada na região de fundo de saco vaginal então você já pensa logo será que é um abortamento o que pode estar acontecendo a ausência de sangramento ativo e colo uterino fechado dosagem de beta hcg evidenciou 40 mil unidades então com certeza está grávida em nível de beta hcg elevado para 8 semanas de atraso menstrual o ultrassom demonstrou múltiplas vesículas o que é isso gente mola e datiforme e o laudo veio como gestação molar completa nesse caso é necessário um caso de gestação molar primeiro letra A repetir a ultrassonografia transvaginal e reavaliar a dosagem de beta em 7 dias não tem que resolver a questão não tem que acompanhar nada é uma resolução que tem que ser tomada cirúrgica letra B realizar raio-x de tórax e acompanhar com dosagem seriada de beta hcg não isso é dosagem é acompanhamento pós-molar depois que você faz o esvaziamento da cavidade terina é que você tem que acompanhar fazer raio-x de tórax fazer uma dosagem seriada e não neste momento letra C administrar misoprostol vaginal e seguir com relação da curetagem uterina curetagem uterina não é o método ideal para a mole hidratiforme há um risco muito grande perfuração e torna o procedimento muito arriscado muito difícil de ser realizado e de ser bem concluído então aqui não está indicada curetagem uterina e sim aspiração intrauterina que é a letra D que é correta realizar aspiração intrauterina e acompanhar com dosagem seriada de beta-HCG essa é a questão correta aspiração AMIU né AMIU aspiração manual intrauterina letra E realizar a dilatação do colo com velas de egar ou de egar e curetagem uterina não você vai correr um risco de perfuração uterina muito grande dilatando com vela de egar e fazendo curetagem uterina muito bem questão letra D bem claro a questão 78 foi anulada viu gente então não adianta a gente perder tempo aqui porque a questão foi anulada questão 79 trata também de bexiga hiperativa do caro duas questões de indução do parto duas questões de bexiga hiperativa de uroginecologia o pessoal gosta de uroginecologia um assunto não é muito gostoso de estudar mas tem que estudar porque cai muito é impressionante a bexiga hiperativa é uma das causas de perda urinária na mulher e está relacionada a hiperatividade do músculo detrussor ponto é uma afirmação sobre esse assunto é correto afirmar que então o assunto é hiperatividade do músculo detrussor ou bexiga hiperativa letra A o tratamento da bexiga hiperativa é cirúrgico com sling transopturatório não essencialmente o tratamento é clínico letra B para o diagnóstico é imprescindível a realização do estudo de urodinâmica em todos os casos não não é todos os casos imprescindível a clínica é soberana você pode fazer uma prova terapêutica nessa paciente sem precisar de estudo de urodinâmica vai ver você está num lugar no interior você não vai nem fazer uma prova terapêutica a suspeita clínica é essa letra C para o tratamento é possível usar medicações anticolinéticas e técnicas de biofeedback que é uma técnica comportamental de percepção corporal muito utilizada para o tratamento da hiperatividade do músculo detrussor ou bexiga hiperativa essa é a questão correta letra D a imipramina que é um antidepressivo tricíclico é o tratamento de primeira escolha não longe disso são drogas anticolinéticas a mais comum a oxibutinina letra E a bexiga hiperativa acontece devido ao prolapso de parede de vaginal anterior não nada a ver são contrações não inibidas do músculo detrussor da bexiga um processo que envolve neurônios músculo idade hormônios ok letra C e a última questão a questão 80 uma paciente de 40 anos apresenta leucorrédio odor fétido quando fala leucorrédio odor fético você já vem assim vaginose na cabeça na citologia oncótica cervical foi demonstrada a presença de clu cells clássica visualização no microscópico de células na vaginose bacteriana gardinerella vaginalis sobre esse assunto informe se é verdadeiro V ou falso F o que se afirma seguir e assinale a alternativa com sequência correta primeiro afirmativo o teste de aminas possivelmente será positivo sim o teste de aminas será positivo porque clu cells trata-se de vaginose bacteriana então é clássico verdadeiro o pH vaginal nesse caso será menor que 4,5? não é um pH alcalino vaginose bacteriana é pH maior que 4,5 não menor então falso a terceira afirmativa gardinerella vaginalis bacterioides mobiluncus e peptococcus fazem parte da flora normal desde que em pequenas quantidades sim eles podem fazer parte da microbiota vaginal normal desde que em equilíbrio em pouca quantidade se eles dominarem o ambiente passa então a ser uma vaginose bacteriana então é verdadeiro e a última afirmativa neste caso é necessário o tratamento do parceiro não vaginose bacteriana não precisa tratar o parceiro então a letra correta é a letra B onde verdadeiro falso verdadeiro falso muito bem esse foi o Enari de as questões de ginecologia obstetrícia foram questões bem elaboradas e nós do Evisa Med não encontramos grande dificuldade nestas questões não são questões fáceis mas quem estudou faz com uma certa tranquilidade muito obrigado olá pessoal tudo bem nós vamos abordar agora as questões da prova de medicina preventiva e social do Enari foi uma prova que foi relativamente tranquilo alguns assuntos foram cobrados mais de uma vez como efeito colateral de medicação síndrome de intoxicação nós vamos corrigir essa prova aqui para vocês para que vocês possam aprender com ela e poder ter bons resultados então a primeira questão foi a questão de número 81 a questão é falar que a dona Marli ela quer ser de edemas de membros inferiores após iniciar uma medicação antipertensiva e que ela quer que troque o medicamento então a gente não pode esquecer isso é uma questão fácil a gente precisa ter na nossa cabeça antipertensivo relacionado a edema de membros inferiores são os bloqueadores de canal de cálcio então isso é muito clássico e nessa questão o bloqueador de canal de cálcio que a gente tem presente é o anodipino então jamais esquecer antipertensivo edema de membros inferiores bloqueador de canal de cálcio mais comum que a gente tem o anodipino então a resposta dessa questão a letra D uma questão relativamente tranquila próxima questão vai ser a questão de número 82 a gente teve a dona Marli agora a gente tem a dona Elisa que é uma paciente de 50 anos tem transtorno bipolar e ela vem em consulta da UBS e os exames laboratoriais dela da tireoide a função tireoideana ela está alterada qual o uso qual a medicação que pode estar causando essa alteração de função tireoideana que o médico deve reavaliar então essa também é uma questão clássica relacionada a efeitos colaterais de medicação e o que a gente tem de muito importante alteração da função tireoideana é o carbonato de lítio é a resposta dessa questão carbonato de lítio sempre que o paciente está utilizando ele tem que fazer a dosagem regular dos hormônios tireoideanos testar essa função uma opção dessa questão fala sobre a ketiapina em relação a ketiapina existem alguns estudos que relatam que a ketiapina ela pode alterar também a função tireoideana mas ainda não existe nenhum guideline que recomende a testagem da função tireoideana para os usuários de ketiapina nada que recomende que seja necessária a suspensão dessa medicação com alteração da função tireoideana então para essa questão a melhor resposta a resposta é a letra A carbonato de lítio questão de número 83 vai falar que o doutor Antônio ele atende na UBS uma paciente de 34 anos com uma queixa de poliartralgia e tem alguns exames que ela vai ter anemia linfopenia e um FAN positivo em títulos altos qual que é o diagnóstico dessa paciente não sei mas a gente vai ver que isso não importa para a gente resolver a questão porque o que a questão vai falar para a gente que o médico atendeu e prescreveu hidroxicloroquina e aí a pergunta é devido a essa prescrição devido a prescrição da hidroxicloroquina qual é o profissional que o doutor Antônio deve encaminhar a paciente então o que a gente sabe que a hidroxicloroquina ela tem como um efeito colateral importantíssimo uma toxicidade retiniana tá então o que é recomendado todo paciente que está fazendo uso de hidroxicloroquina deve ser encaminhado ao oftalmologista ah mas a hidroxicloroquina também pode causar aumento do intervalo que é ter pode causar síndromes como torçadepoam pode mas não existe ainda a recomendação formal para você encaminhar esses pacientes de forma rotineira ao cardiologista então os pacientes que usam hidroxicloroquina devem ser encaminhados ao oftalmologista isso é o que é o recomendado atualmente então a resposta dessa questão letra D questão de número 84 é uma questão clássica a gente vê muito nas provas e é muito importante porque é uma doença muito comum que é a dengue então a gente tem paciente de 22 anos dores no corpo febre alta de astemia foi feito o diagnóstico de dengue e aí foi se pesquisar se existe a possibilidade de dengue hemorrágica e aí a gente tem aquela tabela bem clássica vocês podem consultar no material quais são os sinais de alarme quais são os sinais de alerta para uma questão de dengue hemorrágica então a gente tem na letra A cefaleia, prostração e exantema não são sinais de alerta uma contagem de plaquetas acima de 150 cefaleia e mialgia também não mialgia, febre alta rastro cutâneo também não elevação de pressão arterial dor retroorbital e náuseas não e na letra E é a única alternativa que contempla três sinais de alerta então dor abdominal a presença de hipotensão postural e a de letargia confusão mental desorientação são sinais de alerta para uma possibilidade de dengue hemorrágica então foi uma questão relativamente tranquila uma questão que costuma cair com frequência você tem sempre que estar de olho tem sempre atenção na possibilidade dessa questão da dengue hemorrágica resposta correta dessa questão a letra E questão número 85 vai falar de um homem de 44 anos ele vem para consulta e a esposa relata que ele ronca muito à noite e aí a partir dessa história o médico faz um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono isso aqui também é uma associação clássica entre duas patologias então vocês têm sempre que pensar apneia obstrutiva do sono é um fator de risco importantíssimo para hipertensão arterial sistêmica hoje acredita-se até que a apneia do sono seja uma das principais se não a principal causa de uma hipertensão secundária então questão clara muito objetiva sem maiores sem muito floreio a resposta correta é a letra B hipertensão arterial sistêmica questão 86 ela vai falar sobre o Miguel que é um menino de 8 anos que os pais levaram para consulta e ele tem um relato da diretora da escola que ele é desatento dificuldade em aprender então essa é uma questão clara que a gente fala muito na medicina preventiva sobre o diagnóstico do TDAH ser realizado de forma inadequada o sobre diagnóstico e aí foi encaminhado para procurar um médico e qual que deve ser a conduta do médico encaminhar o Miguel para o neuropediatra não não tem nenhuma evidência de que precise e essa consulta com o neuropediatra vai levar muito tempo para ele conseguir no posto de saúde a letra D vai falar realizar teste de aptidão intelectual não não tem nenhuma evidência de que o Miguel tem algum déficit intelectual eletroencefalograma muito menos eletroencefalograma a gente sabe que não vai dar padrões de alteração para esse tipo de patologia a letra B é a resposta correta avaliar os ambientes familiar e escolar da criança então é o que a gente chama de prevenção paternária fazer uma busca ativa no ambiente familiar escolar o que está acontecendo por que essa criança está desatenta uma alternativa que gerou dúvida foi a alternativa C solicitar avaliação adicional tanto auditiva como visual num primeiro momento não está indicada essa avaliação auditiva e visual num primeiro momento o ideal é a gente fazer essa avaliação do ambiente escolar e familiar e verificando que não há nenhuma alteração do ambiente escolar e familiar a pesquisa para avaliação auditiva e visual ela se torna importante mas num primeiro momento a resposta correta é a letra B e o que devemos fazer é avaliar os ambientes familiar e escolar a questão 87 também foi uma questão um pouco mais confusa ela gerou um pouco uma questão de dermatologia no meio da prova de medicina preventiva então ela fala que o Paulo foi encaminhado ao dermatologista com suspeita de um CBC o carcinoma balocelular nessa patologia a forma clínica mais comum apresenta qual das seguintes características por que que essa questão gera controvérsia e essa é uma questão que cabe em recurso porque a gente foi pesquisar em várias bibliografias diferentes e existem maneiras diferentes que se descrevem a principal lesão então a resposta da banca e a resposta que a gente encontrou na maioria das bibliografias foi a letra A é um nódulo com posterior ulceração recorberta por crosta inclusive se a gente for pesquisar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia quando ela vai falar sobre o CBC ela descreve que essa é a principal apresentação porém em algumas bibliografias alguns livros descrevem como característica a lesão de uma úlcera com bordas peroláceas tá então é uma questão onde cabe recurso a letra D ela pode ser considerada também certa a depender da bibliografia tá embora algumas bibliografias descrevam conforme está no enunciado na questão da letra A o nódulo com uma ulceração recoberta por crosta questão de número 88 uma questão fácil relacionada aos conceitos epidemiológicos então é uma questão de assinalar coluna e aí você vai ver as alternativas e correlacionar com a coluna correlacionar com os números ali então a gente tem a primeira coisa medida de frequência dos novos casos novos casos é incidência não tem como a gente ter dúvida em relação a isso só de ver a incidência você já marcava ali o número 5 você já eliminava três alternativas mas vamos observar mais as outras ocorrência a mais do que o esperado de um número de casos de determinada doença ou condição crônica numa grande área de abrangência no mundo que nós estamos vivendo nós não podemos jamais esquecer o que é a definição de uma pandemia então isso daí claramente pandemia só por isso aí já dava pra gente matar a questão mas vamos abordar os outros conceitos só pra gente poder fazer a revisão então uma doença ou condição crônica que segue constante numa área geográfica dentro dos limites por um período de tempo ilimitado isso é uma endemia uma doença que ela é comum ali naquela região frequência de casos existentes de uma determinada doença em determinada população em um dado momento isso é a prevalência o que é a prevalência? casos novos mais casos antigos são os casos existentes daquela doença num determinado momento concentração de casos de uma mesma doença em determinado local e época em excesso então quando a gente tem a endemia quando eles estão dentro do limite quando você tem esse excesso você tem a epidemia quando você vai pra grandes áreas geográficas a gente chega na pandemia então o conceito de epidemia é muito bem descrito e a ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado por exemplo uma escola um quartel aquele almoço onde todo mundo sai com gastroenterite é o que a gente chama de surto epidêmico então a resposta correta dessa questão é a resposta A ela aborda bastante os conceitos das medidas epidemiológicas importante a gente usar essa questão principalmente pra revisão porque isso é muito cobrado em prova questão 89 tipos de estudo epidemiológico que também é uma coisa importantíssima uma coisa muito comum a gente vê nas provas então ele fala um grupo de pesquisadores vai avaliar a associação entre tabagismo e os episódios de pneumonia bacteriana entre adultos uma população de uma pequena cidade e registrar todos os casos ao longo de um ano vai fazer uma informação sobre exposição ao tabaco através de um questionário e você vai enviar esse questionário por correio aos seis meses de acompanhamento e depois ao final do estudo antes aos seis meses é o final e que tipo de estudo que é esse? então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte foi realizada alguma intervenção? o pesquisador fez alguma intervenção no estudo? não o questionário se constitui uma intervenção? não o questionário é só uma coleta de dados então não houve intervenção disso a gente já deduz que é um estudo observacional e como que esse estudo? ele vai observar se essas pessoas vão desenvolver pneumonia ou ele vai observar se elas desenvolveram pneumonia então é um estudo onde ele vai acompanhar ao longo de um ano então é um estudo prospectivo não é um estudo retrospectivo e que tipo de estudo que ele vai vendo se os pacientes que tem um certo fator de risco vão desenvolver se os que não tem também vão desenvolver esse é um estudo clássico de coorte então a resposta dessa questão resposta letra A é um estudo observacional prospectivo de coorte questão 90 questão 90 uma questão de hematologia conversar sobre anemia no meio da prova de preventiva mas é uma questão que não é difícil da gente resolver também então nós temos um paciente de 55 anos que ele veio para mostrar os exames solicitados e aí mostra um nível de ferro cérico baixo uma ferritina pouco elevada um tibique baixo e a saturação de transferrina baixa qual o diagnóstico mais provável desse paciente então vamos lá primeiras coisas que a gente pode excluir são talassemia e anemia megaloblástica porque nenhuma das duas altera o metabolismo do ferro então quando a gente tem o metabolismo do ferro alterado a gente não chega a gente não pode considerar anemia anemia megaloblástica e talassemia e aí a gente vai olhar principalmente para o valor da ferritina então a gente tem uma ferritina ligeiramente elevada se a gente está falando em hemocromatose a gente teria uma ferritina muito elevada valores de ferritina nas alturas e na anemia ferropriva a gente teria ferritina baixa então por essa questão a gente pode excluir as duas alternativas também e resta a única resposta que é a resposta correta da questão que é a letra D uma anemia de doença crônica que realmente é compatível com os exames que o nosso paciente apresenta questão de número 91 então vai falando ali sobre exposição ao trabalho doenças ocupacionais foram bastante abordadas também então um paciente que trabalha numa vidraçaria chegou com uma queixa de dispneia e tabagismo foi feito um exame de imagem do tórax desse paciente com infiltrado micronodular bilateral predomina nas zonas pulmonares superiores poupando os seios costofrênicos tá então uma associação que a gente precisa ter também na nossa cabeça quando vai fazer uma prova vidraçaria podicílica silicose tá e essa descrição da imagem é a imagem clássica né da silicose ao raio-x tá o infiltrado pulmonar acomete principalmente superior poupando os seios costofrênicos então não esquecer vidraçaria podicílica silicose é a resposta da questão então mais uma questão aí sobre intoxicações sobre doenças ocupacionais uma paciente de 53 anos casada que ela trabalha em lâmpadas fluorescentes né ela procurou a UPA com uma queixa de fadiga perda de peso perda de apetite se alorreia tá afrouxamento de dentes irritabilidade e tremores tá como é que chama essa síndrome clínica tá e essa síndrome clínica é o hidragirismo tá o hidragirismo pra vocês associarem vem de HG que é o símbolo do mercúrio tá então nós não podemos esquecer também se a gente fez aquela associação na questão anterior vidraçaria podicílica silicose lâmpada fluorescente mercúrio hidragirismo tá então botou ali a questão paciente que trabalha com lâmpada fluorescente já tem que ligar com intoxicação por mercúrio a síndrome do hidragirismo então resposta da questão a letra E uma questão relativamente tranquila questão número 93 né a questão sobre os cálculos né do coeficiente de sensibilidade do paciente então vamos lá o Marcos de 22 anos é um paciente HIV positivo ele fez fazer um estudo de teste rápido e ele foi um único negativo entre os 50 soropositivos que participaram do estudo num total de 100 participantes qual foi a sensibilidade então o que que é a sensibilidade do teste a sensibilidade é a capacidade desse teste dar positivo examinando aqueles indivíduos sabidamente doentes tá então é a capacidade que o teste tem de encontrar os positivos tá então qual que era o número total de positivos que a gente tinha 50 positivos quantos desses pacientes o teste deu positivo 49 então 49 por 50 a gente faz aquela regrinha de 3 básica e a gente chega que a sensibilidade do teste é de 98% resposta correta a letra D questão número 94 ela vai abordar os princípios de bioética tá são muito importantes vocês darem uma olhada são as questões que estão muito em voga e a gente conhecer bem esses princípios pra gente poder responder corretamente as questões então o Paulo paciente de 67 anos engenheiro civil casado ígido recebeu um diagnóstico de adenocarcinoma de cólon foi explicado sobre o caso e optou por não tratar não quero tratar qual que é o princípio ético desse caso tá então ele vai dar 5 princípios de bioética todos ali são princípios todos estariam são princípios corretos que a gente deve seguir no tratamento dos nossos pacientes mas pra esse caso específico a gente tem que dar o direito ao paciente de escolher no seu tratamento a gente tem que dar a autonomia pro paciente então muito claro essa questão o princípio que a gente usa é o princípio da autonomia a resposta correta a letra E número 95 uma paciente que chega na UBS nunca fez exame a gente precisa saber quais exames pro rastreio dessa paciente o que a gente precisa fazer então uma mulher casada 53 anos com obesidade ela procura esse atendimento então o que a gente tem que fazer hemograma glicemia de jejum e lipidograma ok por conta da idade dela são exames que são indicados a citologia oncótica ela também está indicada nas mulheres acima de 40 anos a mamografia ela também é indicada e a situação vacinal se essa paciente não tiver a situação vacinal atualizada a gente precisa atualizar TC de abdômen de forma de rastreio não existe indicação tá então essa é a resposta da questão qual é a conduta que não deve ser tomada que é a letra A solicitar a TC do abdômen questão 96 mais uma questão sobre intoxicação então a gente teve lá o trabalhador da sílica né o trabalhador que se intoxicou com mercúrio e agora nós temos um outro trabalhador que ele é trabalhador rural e ele chega com queixa de sudorese celorréia e vômitos tá e aí ele fala que aplicou folidol na sua lavoura né e ao exame miose confusão mental qual o diagnóstico desse paciente síndrome colinérgica então nós estamos diante de um paciente que tem uma síndrome colinérgica tá e aí qual é a síndrome a síndrome colinérgica ela é causada geralmente por uma intoxicação por organofosforados tá então um quadro clássico de síndrome colinérgica causada ali geralmente pelos pelos agrotóxicos que são utilizados né os organofosforados tá doenças que precisam ser notificadas vão pra qual sistema né então a resposta correta é o SINAM o Sistema de Informação e Notificação de Agravo de Agravo de Notificação tá Sistema de Informação de Agravo de Notificação tá o SINASC tá relacionado aos nascidos vivos então a resposta correta dessa questão é a letra C uma intoxicação por organofosforado e a notificação deve ser feita pelo SINAM questão número 97 uma gestante 27 anos parto prematuro de 34 semanas teve alta a partir daí ela evoluiu com infecção uterina sepse tem óbito confirmado 60 dias após o parto diante do exposto qual é o tipo de morte essa questão ficou um pouco confusa porque ele abordou dois aspectos na mesma questão então a gente tem como classificar as mortes maternas né em relação à causa e a gente tem como classificar em relação ao tempo tá então quando a gente fala né que essa morte materna ela foi causada por uma infecção uterina por uma causa direcionada diretamente com o parto né ela é considerada uma morte materna direta certo porém quando a gente vai verificar né nos protocolos do ministério da saúde né que a gente vai ver a definição dessa morte materna né ela ocorre até 42 dias após o parto quando a gente tem uma morte causada por causas obstétricas entre 42 e 365 dias após o parto nós estamos diante de uma morte materna tardia tá então a resposta dessa questão a melhor resposta que a banca considerou é morte materna tardia tá porém não tem como a gente dizer que essa morte materna também não é uma morte materna direta porque ela foi causada por causas obstétricas diretas então é uma questão que cabe recurso a letra A a gente também considera mas é aquela questão a letra D é a melhor resposta para essa questão tá mas a letra A ela também pode ser considerada certa então é uma questão que cabe recurso questão número 98 né um paciente 50 anos chegou com mal estar na UBS foram medir a pressão dele e uma pressão estava alta 160% então qual deve ser a conduta do médico da unidade então a gente tem que lembrar que um paciente que está hipertenso valores relativamente altos né uma hipertensão que a gente já coloca ali como estágio 2 e o paciente está sintomático então como que a gente vai fazer realizar o atendimento prescrever solicitar exames e retorno para acompanhamento tá ótimo essa é a resposta correta B solicitar que o paciente agir de consulta pode ter encaminhamento não o paciente está sintomático e hipertenso nós precisamos prescrever para tratar tá C realizar atendimento encaminhá-lo ao cardiologista e orientar que segmento será no serviço secundário não primeiro que a UBS ela é competente para tratar essas hipertensões né que não tenham causa secundária que não sejam de difícil tratamento né e segundo que você não vai mandar para casa um cara hipertenso procurar um cardiologista que você não sabe quando ele vai conseguir essa consulta tá D realizar atendimento e medicar a situação sem criar vínculo não uma das coisas da UBS é que ela tem que criar vínculo com o paciente tem que seguir esse acompanhamento tá e o E é encaminhar para o serviço de urgência e emergência não né a gente não tem aquela pressão muito elevada né valores acima de 180 a gente não tem nenhum indicativo de lesão de órgão-alvo então no momento a gente não vê indicação de encaminhar esse paciente para urgência e emergência então a resposta correta dessa questão é a letra A questão 99 então nós temos uma questão um paciente que é trabalhador da construção civil sofreu queda de andame 2 metros de altura com uma fratura fechada da tíbia sobre o caso assinale a alternativa correta tá então vamos lá A não é considerado um acidente de trabalho não tem nem como a gente falar isso né o paciente caiu no trabalho então é um acidente clássico de trabalho tá vamos passar lá para a letra C um acidente típico e a CATE deve ser preenchida em duas vias não a CATE tem que ser preenchida em quatro vias tá traço de um acidente de trajeto não aconteceu no trabalho não é um acidente de trajeto tá é traço de um acidente de trabalho típico e a CATE é de responsabilidade do médico assistente não CATE é responsabilidade do empregador tá então é o empregador que tem que emitir essa CATE vamos analisar a letra B traço de um acidente de trabalho grave e a CATE deve ser preenchida em quatro vias essa é a alternativa correta essa é a que a banca deu como resposta tá porém com certeza quem fez essa questão não é ortopedista tá e aí a gente vai conversar sobre isso daqui o que que a gente considera um acidente de trabalho grave tá acidente de trabalho grave é aquele que gera morte ou gera pelo menos uma internação ao paciente tá toda fratura fechada de tíbia precisa de internação o paciente precisa de cirurgia não existem fraturas da tíbia que são de tratamento conservador o paciente ele pode ser imobilizado e mandado pra casa então não não dá pra gente classificar só com essas informações que ele deu aqui que esse acidente de trabalho é considerado como grave mas pessoal vamos com calma vocês estão lá diante da prova fazendo essa questão não vamos brigar com a questão tá nós temos que claramente as outras quatro alternativas são erradas essa é a resposta correta mas é uma resposta que cabe recurso também tá porque só com a informação que ele deu é insuficiente pra gente afirmar que foi um acidente de trabalho grave resposta B foi a que a banca deu resposta está correta porém com dados insuficientes e a última questão é a questão de número 100 um paciente de 42 anos procurou a UBS quadro de febre mialgia cefaleia e dor retroorbital tá e aí foi feito o diagnóstico de dengue e proposto o tratamento o que os profissionais da UBS tem que fazer notificar imediatamente notificar semanalmente tratar caso a caso e não notificar tá então é importante a gente ter noção dengue óbito por dengue é caso de notificação imediata caso de dengue notificação semanal tá então diante disso a gente chega na resposta da questão que é a alternativa B os casos são notificados semanalmente e a UBS ela deve propor grupos de orientação pra prevenção da doença explicar como que a gente deve fazer pra evitar essa doença tá essa notificação né ela é semanal e ela tem o interesse de prevenção e promoção da saúde tá então resposta a única resposta correta dessa questão é a resposta B ah yeah and e a um people every